Eu declaro aberta essa audiência pública que foi deliberada no âmbito da Comissão de Associações Públicas, junto com o FOSPERD. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma saudação especial aos deputados presentes, sobretudo deputado Luiz Paulo e ao deputado Flávio Serafini, vice-presidente da Comissão de Servidores Públicos. É importante que nós façamos aqui uma preliminar antes do início dos trabalhos e, por ocasião da instalação da comissão, nesse ano, eu tive uma reunião com o deputado Flávio Serafini, vice-presidente da comissão, e nós aprovamos um plano de trabalho, foi aprovado por unanimidade, todos os membros da comissão apresentaram as suas propostas, as suas linhas de trabalho e o deputado Flávio Serafini foi o primeiro deputado a colocar no plano de trabalho as discussões referentes às perdas salariais e antecipar um problema, uma questão muito grave que se avizinha, que se aproxima, que é a questão do servidor público nas reformas que se aproximam. Então, o olhar atento do deputado Flávio Serafini ensejou uma série de ações no âmbito da comissão, dentre elas, a aproximação com os sindicatos, associações, grupos de servidores públicos, sobretudo com o FOSPERD. Na sequência, nós deliberamos que instalaríamos grupos de trabalho, instalamos um grupo de trabalho, deputado Luiz Paulo, no que diz respeito à gradação, à carreira, aos auxílios, a tudo aquilo relacionado aos cargos da Polícia Civil, inclusive iniciando uma discussão no que diz respeito à lei orgânica da Polícia Civil, que também deve vir à pauta nesse semestre. Iniciamos também um grupo de trabalho para a otimização da prestação jurisdicional ao servidor público militar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Estamos fazendo ali a discussão, promovendo com integrantes do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da OAB e, obviamente, das corporações, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Militar, uma discussão sobre os processos administrativos, as exclusões, a integração desses processos com os processos judiciais, culminando na discussão do que está disposto na Constituição Federal e que o Rio de Janeiro não encarou essa discussão, embora algumas iniciativas legislativas abordem o tema. O Rio de Janeiro não avançou ainda sobre a instalação ou não, nos termos da Constituição Federal, de um tribunal de justiça próprio, um tribunal de justiça especializado. É uma discussão importante que ela se inicia na Comissão de Servidores, em se tratando de servidores públicos militares e também da população de um lado de justiça. São algumas questões que a gente está tratando na Comissão de Servidores com esses grupos de trabalho e também com a realização de audiências públicas. Nós realizamos recentemente audiências públicas no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar para tratar de concurso público. Tivemos aqui a participação da Defensoria algumas vezes para tratar da questão da SEAP, discutir essa semana, debati com o deputado Luiz Paulo o encaminhamento para que a gente possa, nessa ruptura do trabalho que vinha sendo desenvolvido no âmbito da SEAP, que a gente possa dar continuidade à assinatura desse TAC e acabar de uma vez por todas com o dilema das pessoas que estão há mais de 20 anos aguardando o chamamento. Ou seja, estamos enfrentando a questão também dos concursos públicos, mas o tema de hoje é o tema oriundo dessa proposição do deputado Flávio Serafini, no sentido de um diálogo que foi imediatamente realizado com o FOSPERJ. Recebi os representantes do FOSPERJ, assim como de outras categorias do meu gabinete, assim como o deputado Flávio também tem feito há muito tempo, não é de hoje, deputado Flávio, há muitos, desde os seus mandatos anteriores. Então, eu fico especialmente muito satisfeito com esse momento que a gente está vivendo na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, no momento de pandemia, saiu na frente, saiu na vanguarda, foi a primeira Assembleia Legislativa do país a iniciar os trabalhos remotos e nós produzimos muito no enfrentamento da pandemia, no enfrentamento da crise. E não é diferente. A gente está no meio da recuperação financeira do Rio de Janeiro, no meio de toda a discussão relacionada a esse tema e, sem dúvida nenhuma, o servidor público é um pilar fundamental para o desenvolvimento do Estado, merece a nossa atenção no âmbito da Comissão, no âmbito da Assembleia Legislativa e, em razão disso, é a realização dessa audiência hoje com essa forte presença, eu diria inédita, no Parlamento Fluminense, deixando de lado os aspectos ideológicos, mas tratando a Comissão de Servidores Públicos como um instrumento, uma ferramenta do Parlamento Fluminense e, aqui, a nossa sintonia, a minha sintonia com o deputado Serafine e, também, com os demais deputados que pertencem, que integram essa importante comissão permanente da Casa, assim como aqueles deputados que estão sempre presentes, embora não integrem formalmente, como o deputado Luiz Paulo e o deputado Marta Rocha. Então, dou as boas-vindas a todos, vou seguir o regimento, passar a palavra aos deputados presentes, mas, antes, vou pedir informalmente aqui, deliberar com o plenário todo aqui, com todos os presentes, todos terão direito garantido à fala, é importante esse primeiro momento de discussão, deixar registrado, deputado Serafine, que o Procurador-Geral do Estado, o doutor Bruno Dubê entrou em contato comigo ontem à noite, também entrou em contato hoje de manhã. Ele recebeu o nosso convite para participar da audiência e ele tinha uma reunião marcada para tratar, inclusive, de temas relacionados ao próprio regime de recuperação e a Fazenda. Como o convite foi pessoal, ele manifestou, justificou a ausência dele nessa oportunidade e aqui eu faço também uma ponderação. A Procuradoria-Geral do Estado, ela tem estado presente em todas as oportunidades, inclusive aquelas relacionadas ao concurso público. Também, depois de muita luta nossa, tanto minha quanto deputado Luiz Paulo Marta Rocha, de vossa excelência também, deputado Serafine, a Defensoria, a Procuradoria-Geral do Estado, ela tem tido uma relação mais próxima da Assembleia Legislativa, pelo menos com a Comissão de Servidores Públicos, tem interagido conosco, teve uma mudança de paradigma, que foi a mudança de entendimento de um parecer que declarou válida, aceitou a lei aprovada pela Assembleia Legislativa e que, por incrível que pareça, a gestão anterior na PGE não reconhecia, embora não seja essa a sua atribuição. Ela não tem nem competência para dizer se uma lei é constitucional ou não, mas, por incrível que pareça, assim fazia, como criava uma série de obstáculos também a muito do que se produzia na Assembleia. Então, eu destaco aqui a boa relação com a PGE, destaco a presença dos representantes do governo do Estado aqui, presentes também. Dou um abraço especial ao deputado federal Paulo Ramos, que está aqui no chat manifestando a presença, está aqui o amigo Paulo Ramos, está ali, sem terno, no cantinho ali, Paulo Ramos, deputado federal Paulo Ramos, que também, enquanto deputado estadual, travou muito servidor público de carreira do Estado do Rio de Janeiro, sempre um grande defensor dos servidores públicos, muito honrosa a sua presença aqui conosco, deputado Paulo Ramos. Também manifesto aqui a presença do mandato do deputado Valdeque Carneiro, através do e-book, e do mandato da deputada Marta Rocha também. O coronel Elísio também presente, servindo no Tribunal de Justiça, representando o Tribunal de Justiça. Ou seja, é uma farta representação, é uma ação pioneira, de vanguarda, merece, sem querer jogar confete em nós mesmos, mas merece destaque nessa sinergia e a forma como a condição, a presidência e a vice-presidência da Comissão de Servidores têm trabalhado, absolutamente sinérgico, muito produtivo. Todas as quintas-feiras nós temos ou uma reunião deliberativa ou uma audiência pública e seguiremos nesse ritmo durante todo esse tempo, nessas discussões importantes que se aproximam. Então, mais uma vez, saudar a todos e deliberar aqui, de forma para deixar registrado, se todos concordam em passar aqui a presidência dos trabalhos, para aquele que tem sido o maior defensor da pauta no âmbito da Comissão de Servidores, aquele que motivou e foi aquele que sugeriu essa reunião, que é o vice-presidente da comissão, portanto legitimado pelo regimento da Assembleia Legislativa, para presidir os trabalhos. Então, eu gostaria de propor aqui, fazer o encaminhamento para transferir a presidência dos trabalhos para o deputado Flávio Serafini. Já fiz o uso da minha palavra institucionalmente como deputado estadual e aqueles que concordam com a presidência para o deputado Serafini, permaneçam como estão, já aprovado por todos. Então, com muito orgulho, deputado Flávio Serafini, uma honra estar do seu lado na Comissão de Servidores Públicos, parabenizar pelo grande trabalho que a V. Exª faz na defesa incondicional dos servidores públicos nesse Estado e com muito orgulho lhe transmitir a presidência dos trabalhos dessa sessão. A assessoria que está cuidando, o Anderson está cuidando aqui, se V. Exª precisar de alguma coisa relacionada aqui à técnica, o Anderson está à disposição. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo uso da palavra. Que possamos, nesse momento agora difícil que o Rio de Janeiro precisa, agir com serenidade. As reformas são necessárias, o Estado do Rio de Janeiro precisa sobreviver. O servidor não pode pagar essa conta e que tenhamos muita serenidade, muita cautela e que façamos aqui como estamos fazendo hoje, no exemplo, sem levar para o lado ideológico, mas para o lado prático, racional, que a gente possa promover as mudanças necessárias sem atingir o servidor, mas de modo a salvar as finanças do Estado do Rio de Janeiro. Destacar com muito carinho também a presença do Sérgio Aureliano, que tem sido incansável e não fugiu em momento de nenhuma discussão sobre o aspecto previdenciário, que talvez seja o mais relevante nesse momento. Então, muito obrigado por tudo que você tem feito o Sérgio Aureliano, pela forma que tem tratado os concursados do Rio Previdência, da forma que tem tratado o aspecto previdenciário no nosso Estado e pelo brilhante trabalho que vem fazendo. Com a palavra, deputado Flávio Serafina, e assume a presidência dos trabalhos. Bom dia, deputado Rodrigo Amorim, presidente da nossa comissão de servidores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vossa excelência, a gentileza das palavras e de propor que eu conduza aí os trabalhos dessa reunião. Eu quero reiterar a conversa que temos tido desde que vossa excelência foi eleito presidente dessa comissão, da importância dessa comissão ser mais um canal de diálogo entre o parlamento, as categorias dos servidores públicos, o governo, para que a gente possa enfrentar debates necessários num momento tão difícil da história do nosso Estado, com o regime de recuperação fiscal, com um movimento ainda necessário de retomada, de crescimento econômico, de mais vigor nas atividades. E acho que essa audiência, já uma sequência de audiências que a comissão tem realizado, demonstra que vossa excelência excelência, vestiu essa camisa e vem fortalecendo a comissão de servidores como esse espaço fundamental de interlocução. Então, eu parabenizo vossa excelência, agradeço a gentileza, mas sugiro a vossa excelência que a gente faça, como eu costumo fazer quando a gente faz audiências conjuntas também na comissão de educação, que a gente copresida essa audiência, porque sem dúvida nenhuma ela vai exigir da gente também encaminhamentos, cuja participação de vossa excelência vai ser muito importante. Então, eu aceito o encaminhamento, aceito a gentileza, mas coloco para vossa excelência que a gente vá coordenando em conjunto os trabalhos aqui dessa audiência. Eu não sei que vossa excelência mais para frente tenha que se retirar, e aí eu posso assumir mais para frente, mas acho muito importante a participação de vossa excelência e de todos os deputados. Essa audiência é muito importante, e aí eu quero também destacar o papel do Fosperge, que foi na verdade quem nos procurou lá atrás e propôs essa audiência também, propondo essa mediação através da comissão de servidores públicos, porque a gente está no Rio de Janeiro numa situação muito difícil. Desde 2014, que a maior parte das categorias do Estado não tem nenhum tipo de recomposição de perdas. Isso significa que a gente já tem um acumulado ao redor de 45% de perdas com índices inflacionários, isso significa que os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro estão empobrecendo, não é qualquer coisa. E a gente ainda tem algumas categorias que sequer tem plano de cargos, carreiras e salários, ou tem planos muito incompletos. A gente conseguiu com o esforço desse parlamento, principalmente na mobilização das categorias e o papel do próprio Fosperge, avançar no PCCS da Saúde. Na semana passada, aprovamos o PCCS da Defensoria Pública. Duas medidas tomadas num momento muito importante, que é esse interstício, entre o primeiro regime de recuperação fiscal e a conclusão da adesão formal ao novo regime de recuperação fiscal. Então, a gente tem uma compreensão que esse momento que a gente vive, ele é fundamental. Até porque as alterações trazidas pela lei 178, lei complementar 178, a lei 159, que estabeleceu o primeiro regime de recuperação fiscal, ela endureceu o regime. Ela endureceu colocando uma série de restrições de uma forma ainda mais gravosa. Sinto aqui, por exemplo, uma batalha que V. Exª, deputado Rodrigo, que tem travado muito e que eu também tenho travado muito, que é a questão da convocação dos concursados. A primeira lei falava na possibilidade da convocação das vacâncias. As mudanças introduzidas na lei 178 apertaram essa possibilidade. Entretanto, a lei 181, corrigindo um pouco alguns exageros que estavam presentes de uma forma muito dramática ali na lei 178, a política do regime a gente já considera uma política muito dura para os estados, que de alguma forma desequilibra o próprio pacto federativo, impondo agendas aos estados muito restritivas, mas a lei 178 fazia isso ficar ainda mais dramático com o conjunto de restrições que estavam colocadas. Mas a lei 181, ao explicitar que as diferentes ressalvas legais impostas pela lei 178 podem ser suspensas desde que previstas no plano de recuperação fiscal, ela coloca a necessidade desse debate aqui ser ainda mais profundo e mais importante. Por quê? Porque simplesmente o Rio de Janeiro aderir ao regime de recuperação fiscal sem aprofundar uma série de debates, vai se amarrar em restrições legais impostas pela lei complementar 178. Por outro lado, no momento em que a gente está recuperando receitas, está recuperando vigor econômico, em que o Estado já saiu daquele cenário mais crítico que se encontrou em 2015, 2016 e 2017. Se a gente consegue ter um entendimento sobre as necessidades de determinadas ações, tanto de investimentos do Estado, de recuperação econômica, mas também de valorização dos serviços públicos, o que inclui naturalmente a valorização dos servidores, a gente pode entrar nesse quadro que a gente está em discussão agora, desse novo regime de recuperação fiscal em outras bases. Então hoje eu queria, já nessa fala inicial, de forma muito rápida, colocar essa questão para os representantes aqui do governo, especialmente para os representantes da Casa Civil. é como o governo, o Poder Executivo, está planejando a política de recomposição de perdas dos servidores públicos do Estado. A gente, na LERJ, tem feito esse debate. Nessa semana, o presidente da LERJ apresentou uma proposta fazendo um recorte de 2017 para cá, que é um recorte que pega parte desse período de perdas salariais dos servidores. Eu quero saber, eu acho que esse é um dos debates fundamentais. A gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro, nos últimos anos, ao mesmo tempo que teve uma diminuição de um bilhão de reais nos gastos com o pessoal, teve uma recuperação de receitas ao redor de nove bilhões. Isso não significa que o Estado do Rio de Janeiro se recuperou economicamente ou mesmo em termos fiscais, mas significa que já entrou um outro quadro. E é com base nesse quadro que a gente quer discutir, quer saber o que o governo está propondo para que as categorias, para que o parlamento possa debater com mais profundidade esse cenário mais global. Então, eu vou brevemente colocar que esse é o ponto central do debate. A gente quer que o Poder Executivo apresente uma proposta para que a sociedade possa discutir, para que o parlamento possa colaborar e esse ciclo que vai vir pela frente seja marcado por menos tensões, seja marcado por mais entendimento, por uma política transparente de recomposição, de perdas, de valorização dos serviços públicos e dos servidores. Então, além da recomposição, o debate da própria permanência dos concursos públicos é muito importante que esteja previsto nessa agenda que a gente vai ter daqui para frente, porque se não tiver no plano de recuperação fiscal, isso significa que uma eventual adesão do Estado ao regime vai significar a proibição de que se realize qualquer concurso público, ou mesmo que se convoque profissionais já aprovados em concurso em vigor. Então, levanto essa questão para que a gente possa ter uma audiência pública produtiva e tirar daqui encaminhamentos concretos. Então, repasso aí a palavra para o nosso presidente, deputado Rodrigo Amorim, para convidar aí os próximos deputados e sugiro aí que a gente vá nessa co-presidência dos trabalhos para ter uma audiência ainda mais produtiva. Deputado Serafim, parabéns pelas palavras, mas de fato insisto que a V. Exª faça a presidência de fato, conduzindo, obviamente, para o próximo deputado Luiz Paulo, também deputado Paulo Ramos, mas para que a V. Exª, identificando aqueles que têm interagido conosco, conduza da melhor forma. A V. Exª está mais do que habilitada para isso. Me infelio aqui ao seu discurso muito ponderado. São dois temas centrais de fato muito importantes, a recuperação das perdas inflacionárias e também a questão previdenciária. Então, V. Exª conduz, deputado. Está ótimo. Talvez para o Luiz Paulo e Paulo Ramos, mas acho importante a sua condição nesse sentido. Agradeço, deputado. Então, aceito aí o encaminhamento para que a gente possa seguir aí. Então, convido para fazer uso da palavra o deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Bom dia, deputado Flávio Serafini. Bom dia, deputado Rodrigo Amorim. Bom dia, deputado federal Paulo Ramos. Deputado Flávio Serafini, também queria cumprimentar a todos e todas que estão presentes nesse grande fórum e elogiar a iniciativa da Comissão de Funcionários Públicos e, de forma organizada, está travando esse debate sobre a questão específica do funcionarismo público estadual nas suas múltiplas questões e as diversas contradições que nós vamos ter ao longo desse semestre com o regime de recuperação fiscal. Queria abordar, deputado Serafini, somente três pontos. Eu e o deputado Valdeck estamos representando o parlamento, por designação do presidente, na comissão de assessoria dos chefes de poderes que debatem esses temas internamente, sem nenhum caráter deliberativo, deliberativo, com o caráter de sugestões. E está aqui presente também a doutora Maria Carme, que representa lá a nossa defensoria. A primeira questão que eu queria trazer aqui, a pauta, que é para mim a questão mais fundamental, é que a gente tenha uma proposta, o executivo tem uma proposta, de reposição das perdas, porque não há nenhum óbvio-se no regime contrário a isso, porque a reposição de perdas e não reajuste reposição de perdas tem total apoio na Constituição Federal, como também tem total apoio às mais diversas categorias, através dos seus planos de cargos e salários, terem a sua data base. Não há impedimento. As perdas acumuladas nos últimos sete anos já devem estar na ordem de 45%, dependendo de como se faz esse cálculo e a partir de que data, em função da avaliação do IPCA. Evidencia-se que esse é um valor de uma luta, mas que tem que ter a ver, tem que ter. Alguma reposição salarial tem. E isso tem que estar previsto no plano. De onde virá esse dinheiro? De onde virá esse dinheiro? É isso que tem que estar no plano. Como é que vai se pagar essa reposição salarial nos próximos nove anos? A Casa tem dois projetos de lei sobre esse tema. Um de minha autoria, do ano de 2020, e mais recentemente, semana passada, uma também de autoria do nosso presidente André Ciliano. Um tema como esse não importa a autoria. O que importa é o tema ser discutido. Porque será positivo, realmente irá ocorrer essa reposição, quando essa mensagem vier do executivo, ou quando o executivo der sinal que quer acatar uma mensagem dessa, e que isso esteja lançado na proposta que a Secretaria de Fazenda irá encaminhar ao regime de recuperação fiscal até o mês de novembro. Essa é a primeira questão fundamental. E nós temos levado também para discussão lá na assessoria. A segunda, que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum, sob hipótese alguma, é o Instituto do Concurso Público. Porque o dia que o Funcionalismo Público não tiver mais concurso público, se fechou as portas definitivamente de todas as possibilidades da prestação de um serviço de qualidade para a população. Terceira questão que a gente tem tentado me despedir, tanto eu, deputado Valdeck, a nossa representante da Defensoria, que foi fundamental, é que o orçamento de 2022 chegue a casa, venha para o Parlamento no final de setembro, tomando como ano base as receitas e despesas de 2021, não no período de 2017, 2018, 2019, 2020, de 2021. Esta recomendação a gente aprovou lá na assessoria. E por quê? Porque em um desses anos a receita foi e está sendo mais promissora que 2021. Só em Royalty PE, nós vamos arrecadar provavelmente 4 bilhões a mais acima do previsto no orçamento, que era 13,6. em função de diversas questões que eu não vou aqui trazer a debate. E o próprio comportamento do ICMS está superior ao previsto. Eu não consigo ainda, evidentemente, saber com que número nós vamos fechar, mas com um número promissor na casa do pilhão. E por que isso é importante também? pela limitação do quesito do teto de gastos. Quanto maior for o teto do gasto, maior a margem que a gente tem para lutar pelos pleitos do funcionalismo público e até mesmo por investimentos, para fazer o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Então, é necessário que essas discussões todas sejam aprofundadas em um eco devido e considero que a comissão do funcionário e do público é a comissão apropriada, total. Até porque, a posteriori, eu vou falar sobre o Serafim, vai ter que ter outros debates sobre os famosos quatro em três. das quatro opções que temos de escolha, três são obrigatórios, sendo que um dos quatro e três, que diz respeito ao funcionalismo público, especificamente no desenvolvimento das suas carreiras, está a obrigatoriedade de se extinguir o triênio. Então, estou só colocando, porque depois acho que são pautas sequenciais. Acho que a gente primeiro teria que fazer uma pauta geral, como os senhores estão fazendo, e é justo que assim seja. Acho que os temas centrais, volto a dizer, são concurso público de reposição de perdas, e, posteriormente, entrar no âmbito daquilo que diz, eu arei complementar no 7.8.17, e o decreto regulamentador, apesar de ter diversos vieses inconstitucionais a esse decreto regulamentador. Então, essa é a contribuição, deputado Flávio Seragino. E eu gostaria de trazer e dizer que a gente está vigilante a todos os movimentos que estão sendo feitos, quer seja para garantir o direito do funcionarismo, quer seja para preservar e ampliar as nossas receitas, porque as coisas estão intimamente ligadas. E, para concluir, é tempo, é tempo chegado de se pisar no freio, porque também é exigência do regime de recuperação fiscal, na Bolsa Empresarial. O que mais todo mundo gosta de dar é a Bolsa Empresária, isto é, incentivo fiscal. E cada incentivo fiscal que se damos, se não tem a comprovação devida de aumento da receita, eu represento a perda de receita. E perda de receita é prejudicial aos serviços públicos de uma maneira geral e ao nosso funcionarismo também. Obrigado, deputado Serafine. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Seguindo aqui a nossa proposta de regimento, sugerida aqui pelo presidente Rodrigo Amorim também, a gente vai ouvir os parlamentares presentes nesse início. Então, eu convido agora para fazer uso da palavra o deputado Paulo Ramos. Muito obrigado. Bom dia, deputado. Bem-vindo. Bom dia, caro deputado Rodrigo Amorim, que já incluo no rol dos meus amigos, lamentando muito, né, ter saído da Assembleia Legislativa no momento que a Vossa Excelência chegou, não podendo eu ter a oportunidade de uma convivência mais próxima. mas já insiro Vossa Excelência no rol dos meus amigos. Caro deputado Flávio Serafini, autor da iniciativa ou solicitação do FOSPERJ, para que tivéssemos esse encontro. Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, com quem mantenho sempre, né, conversações permanentes e que conta também com o meu apreço, com a minha amizade, e com o meu respeito. Todos os participantes, representantes da Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Estado e, em especial, também, os servidores públicos através do FOSPERJ. É um momento extremamente delicado. Sabemos que a recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro exigiu muitos sacrifícios. E um sacrifício grande para a população do Rio de Janeiro, algo que ainda não está consumado devidamente e ainda conta com uma luta muito grande para tentar reverter o quadro, foi a privatização da nossa CEDAI. Dizer que a recuperação de perdas salariais é uma imposição constitucional. Independente da situação fiscal do Estado, a recuperação de perdas é um impositivo constitucional. Os servidores públicos têm sido muito penalizados, inclusive, em consequência de reformas feitas no plano federal. Eu vejo o esforço na Assembleia Legislativa, quero mandar um abraço também ao deputado Valdeck, deputada Marta Rocha, que estão aí também ombriando nessa luta, mas alertar e vir participar desse debate e para alertar a PEC 32. A PEC 32 em votação na Câmara dos Deputados vai representar perspectivas de mudanças profundas em relação aos direitos dos próprios servidores públicos, de um modo geral, dos municípios, dos Estados e da União. de todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, inclusive, Defensoria Pública. Então, o quadro é extremamente dramático que nós estamos enfrentando uma espécie de desmonte do Estado brasileiro. A PEC 32 que libera o concurso público acaba com a estabilidade. A PEC 32 que possibilita que os entes públicos transfiram para a iniciativa privada com finalidade lucrativa serviços públicos em geral. A começar pela educação, pela saúde, a segurança, podendo transferir todos os equipos, tudo o que existe de público para a iniciativa privada, como já acontece com hospitais, por exemplo, os grandes hospitais cedidos ao município do Rio de Janeiro, já com OSs, com a gestão completa, liberando os servidores, aliás, minha homenagem aos servidores da saúde que lutaram tanto pelo plano de carros, carreira e salários e agora conseguiram um plano que, obviamente, não corresponde às expectativas, mas sei que foi o possível. Um abraço para os servidores da Defensoria Pública também pelo plano, homenageando a Assembleia Legislativa e aqueles que estavam mais próximos à luta no exercício do mandato. Mas deixar esse complicador. Primeiro dizer que reajuste, recuperação é uma imposição constitucional. A Constituição não vem sendo observada. Segundo, os reflexos das reformas que já foram feitas sobre os servidores estaduais, os militares estaduais, policiais, militares e bombeiros, ativos, inativos e pensionistas, estão enfrentando uma barra muito pesada no concernente à contribuição previdenciária. De qualquer maneira, eu quero defejar e sei que esse encontro é um encontro extremamente relevante que vai representar uma contribuição expressiva em homenagem aos servidores, mas em homenagem ao serviço público. Serviços públicos essenciais. Não é possível, não é possível imaginar o desmonte completo do Estado brasileiro, primeiro com as privatizações e agora o desmonte do serviço público com a PEC 32, sugerir que durante o debate possa também haver a abordagem do reflexo na recuperação fiscal do Rio de Janeiro daquilo que está sendo apreciado na PEC 32. A resistência do Congresso Nacional na Câmara tem sido muito grande, mas o relator na comissão especial que eu integro já comunicou que até o final do mês, início do mês de setembro, ele estará apresentando o seu relatório. Então, lá as coisas podem andar com uma velocidade muito grande e fica também uma outra sugestão, acelerar o mais possível esse trabalho na Assembleia Legislativa em relação à recuperação fiscal para ver se consagra ao servidor estadual vários direitos antes que a mão pesada, a mão pesada do desmonte do Estado através da PEC 32 possa recair também sobre os servidores públicos estaduais do Estado do Rio de Janeiro. Então, dever de sorte ao debate, peço mil desculpas porque o corpo só ocupa um lugar no espaço e eu estou participando de outra comissão agora na Câmara dos Deputados que trata de um tema relevante voltado à área da segurança pública que é a questão do terrorismo. Há um esforço muito grande no sentido de criminalizar os movimentos sociais e é preciso ter uma voz junto com outras uma voz de resistência porque o que nós precisamos mesmo é do povo na rua. Então, organizado, batalhando para tentar pelo menos barrar esse modelo que vai culminar não pelo Estado mínimo mas pelo Estado nenhum assassinando desde já a nossa soberania com as privatizações. Então, deixo um abraço a todos e depois terei a oportunidade de acompanhar o desdobramento desse encontro. sorte aí deputado Flávio Serafini na condução deputado Rodrigo Amorim na condução dos trabalhos e um abraço deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha em função da intimidade vou mandar um beijo e um abraço a todos sorte aí nos debates. Muito obrigado. Muito obrigado deputado Paulo Ramos eu vou passar a palavra agora imediatamente para o deputado Leomar Coelho não sei se temos mais algum deputado ou deputada presente aqui vou pedir só que a gente tenha uma referência de fala dos deputados ao redor de três minutos para que a gente possa garantir o fluxo da audiência ouvir o governo ouvir as categorias então como o próximo deputado é o meu amigo lutador aqui das causas dos defensores dos servidores públicos deputado Leomar Coelho é um bom momento para eu sugerir essa limitação porque eu sei que o Leomar é disciplinado além de aguerrido defensor dos servidores públicos então Leomar Coelho bom dia palavra é sua deputado Paulo Flávio Serafim deputado Rodrigo eu vou ser breve porque inclusive eu também estou com compromisso aqui mas eu queria saudar a realização dessa audiência pública com para que realmente haja um olhar diferente do que tem tido até agora em relação aos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro de maneira que eu acho que essa audiência ela vai render frutos ela vai ser positiva naquilo que realmente der como resultado de esclarecimentos de acréscimos de novas ideias de como que nós devamos resistir e enfrentar isso que está vindo aí pela frente que não é nada bom principalmente nada agradável em relação ao servidor público muito pelo contrário esse recuperação fiscal regime de recuperação fiscal tem sido cruel ao maltratar o querer maltratar exatamente o servidor público do estado do Rio de Janeiro de maneira que eu acho que o servidor público tem que continuar na sua organização de forma mobilizada fazer com que esteja sempre presente e exigindo aquilo que é direito legítimo seu como falou ainda há pouco o deputado Paulo Ramos imposição constitucional nada não está querendo nada além daquilo que é dita pela nossa Constituição de maneira que tem que ser honrado e eu desejo a todos uma boa audiência pública com certeza a forma como está sendo conduzida por quem está sendo conduzida vai render bons resultados um abraço e um bom dia e um bom trabalho para todos e para todas e um abraço meu amigo aí Paulo Luiz Paulo Correa da Rocha obrigado deputado Leomar Coelho que com vossa sapiência assim como os deputados que antecederam trazem aí referência ao nosso artigo 37 da Constituição Estadual que fala da recomposição das perdas inflacionárias anualmente mas infelizmente nos últimos anos essa imposição constitucional não se cumpriu e por isso aí a necessidade de a gente colocar esse debate na mesa cobrar do governo como é que vê a possibilidade de compensação dos últimos anos e de planejamento para frente para que a gente não viva novamente um novo ciclo de empobrecimento dos nossos servidores então não havendo mais nenhum deputado aqui presente nesse momento eu vou imediatamente passar a palavra para o representante da Secretaria da Casa Civil o chefe de gabinete do secretário o senhor Marcos Salles e também o senhor José Dias Silvas subsecretário de gestão de pessoas e aí na sequência eu vou intercalando uma fala dos servidores com uma fala de representantes do governo dos órgãos autônomos e etc né então bom dia doutor Marcos Salles a palavra é sua muito bom dia deputado primeiro eu gostaria de agradecer a presença dos deputados Luiz Paulo o Eleon Arcoelho Rodrigo Amorim e também o Cláudio Serafino também gostaria de registrar a presença do nosso subsecretário da Subgep José Dias e também do nosso secretário o Sérgio Aureliano do Rio Previdência também o Flávio da Fosperge com quem nós tivemos uma participação agora no dia 17 de agosto no fórum dos servidores onde nós tivemos a oportunidade também de tratar sobre o tema né que é um tema de grande relevância de grande importância para todos então gostaria também vou tentar ser breve nesse primeiro momento dizer que logo após o dia 17 de agosto desse fórum de servidores nós tivemos aqui no dia 19 do 8 nós tivemos o conhecimento da PL Reajuste do presidente André Siciliano estamos aguardando o recebimento dela aqui no governo para que nós possamos também encaminhar internamente para que o executivo possa se posicionar o governador Claudio Castro possa se posicionar com relação a isso né e hoje dia 26 nós estamos tendo mais uma uma rodada de conversas agora com essa com essa reunião quem também aproveita o momento para agradecer a presença de todos os demais presentes bom eu acho que eu estou aqui na Casa Civil praticamente um ano e nesse período de um ano a gente tem percebido aqui o número bastante grande de solicitações seja de vacâncias seja de concursos públicos seja de reajuste enfim existem muitos processos aqui dentro da Casa Civil que foram sendo acumulados ao longo desse período de 2014 até agora por conta evidentemente da recuperação fiscal e as condições financeiras do Estado que são nada não estavam nada favoráveis né nós estamos nesse momento vivendo realmente uma situação de melhoria né do nosso do nosso caixa no governo do Estado mas como o deputado Luiz Paulo até comentou nós temos alguns fatores que são positivos né o primeiro que é realmente a questão do petróleo que tem feito toda a diferença no nosso caixa o segundo é que felizmente é a questão da da pandemia a gente tinha uma projeção né de arrecadação de CM que era menor e por algum motivo a gente conseguiu estar tendo nesse momento pelo menos um resultado melhor é um ponto ainda de atenção para a gente muito grande porque a gente não sabe qual é qual é ainda as consequências dessa pandemia quer dizer nós entramos nessa situação não sabemos ainda como é que vamos sair variante isso variante aquilo vacinação que avança uma hora acelera uma hora diminui enfim e a gente ainda não sabe onde está o fim dessa história e isso é um ponto de atenção evidentemente para quando a CEPLAG faz todo o planejamento do ano seguinte junto com a Fazenda tem que ter esses pontos aí de muita atenção foi feito no final do ano passado pelo secretário Mercedes dando continuidade agora com o secretário Nelson está fazendo um trabalho de reorganização das contas do Estado e que efetivamente permitiu que nós conseguíssemos entrar no ano de 2021 com o menor resto a pagar dos últimos sete anos com um saldo de caixa e agora também com a concessão dos serviços da SEDAI concessão essa que foi muito feliz na primeira etapa teremos uma segunda etapa agora do módulo 3 e isso também acabou por injetar um capital expressivo no caixa do governo e que pretendemos ser utilizado em obras de infraestrutura para que se possa gerar empregos e consequentemente melhorar o consumo e isso de alguma forma vira arrecadação para o Estado da mesma forma o governo do Estado o governo Cláudio os secretários da Fazenda da CEPLAG o secretário Nicola todos entendemos que a questão de melhorar as condições econômicas dos servidores também contribui da mesma forma no incentivo de se colocar mais dinheiro na mão da população de forma que isso automaticamente se transforma em consumo e consequentemente se transforma em CM e isso é uma cadeia que avança favoravelmente então todos entendemos dessa forma um dos motivos que a gente tem e percebe que o fluxo de ICM por exemplo melhora é que quando se paga 50% do 13º antecipado no meado do ano algo que também há muitos anos não acontecia no Estado do Rio de Janeiro isso injetou um bilhão e meio na economia do Estado do Rio de Janeiro e que faz toda a diferença para esse processo de recuperação então estamos todos atentos a isso o governo estadual está atento a essa questão mas evidentemente que isso passa por uma necessidade que nós todos sabemos das dificuldades que o Estado do Rio de Janeiro viveu nesses últimos anos isso precisa ser feito com muita cautela e será feito pela CEPLAG junto com a fazenda um estudo muito minucioso para que a partir se tudo correr bem no ano que vem isso esteja aplicado de forma correta no planejamento do ano seguinte então o que eu gostaria de deixar aqui consignado é que todos nós aqui estamos preocupados sim com essa questão e que isso será com certeza analisado e colocado em pauta com a fazenda e com a CEPLAG inclusive no fórum que tivemos no dia 17 de agosto ficou estabelecido que nós iríamos fazer uma reunião entre casa civil fazenda e CEPLAG essa reunião estava programada já para essa semana mas aí em função dessa PL que nós recebemos a gente acabou revertendo e aí fomos analisar a PL para poder depois então sentar mas essa questão ela está em pauta está em volta aqui dentro do governo executivo e estamos todos atentos a todas essas questões então é isso por enquanto e à medida que avançarmos aí se tiver outras possibilidades a gente participa novamente obrigado pela palavra obrigado doutor Marco Salles só se eu entendi um aspecto da fala do senhor pelo planejamento que vocês estão a princípio estão fazendo no ano que vem que seria debatido essa questão da recomposição para entrar em vigor em 2023 o estudo está sendo feito pela CEPLAG e pela fazenda para ser colocado no planejamento futuro porque nesse momento a gente não tem como um aspecto que é muito importante que a gente precisa colocar também aqui na nossa questão é que hoje por exemplo nós estamos conseguindo antecipar novamente o pagamento dos servidores para o início do mês as contas do estado praticamente todas elas estão em dia os fornecedores todos estão recebendo praticamente todos em dia mas nós temos um aspecto fundamental dentro dessas contas que nós não estamos pagando absolutamente nada ao governo federal se nós colocarmos a conta do governo federal dentro da conta do estado vira um desastre novamente as contas do estado então existem alguns aspectos que precisam ser analisados para se acrescentar qualquer tipo de valor nos servidores isso precisa ser feito através de um planejamento amplo e isso necessariamente precisa ser feito pela fazenda e pela CEPLAG então a reunião que nós iríamos fazer ela acabou não acontecendo nessa semana e o que a gente espera é que nas próximas na próxima semana se não essa semana agora no comecinho da semana de setembro essa reunião precisa ser realizada para que possa discutir uma série de questões e existem vários pleitos existe essa questão ela já foi apresentada pelo deputado Luiz Paulo agora pelo presidente André Siliano existem várias demandas internas aqui de vários deputados na primeira reunião no fórum de servidores o deputado Márcio Pacheco participou então existem várias demandas vamos olhar todas elas para poder ver qual o melhor encaminhamento mas isso necessariamente passa pela fazenda e pela CEPLAG Obrigado doutor Marcos Salles essa visão preliminar do governo eu acho que frustra não só os servidores que vão poder falar mas também o entendimento que a gente tem buscado consolidar na Assembleia Legislativa sobre a necessidade de se dar uma resposta já nesse momento mas os servidores vão falar a audiência vai seguindo e a senhora vai ter a possibilidade de se manifestar novamente respondendo as questões que vão ser trazidas pelos servidores então eu gostaria de perguntar se o subsecretário de gestão de pessoas o senhor José Dias da Silva quer complementar quer trazer alguma questão Bom dia a todos Bom dia subsecretário só para fazer uma observação antes de passar a palavra um entendimento que a gente vinha discutindo com os servidores aqui no parlamento era de que por exemplo as categorias que não possuem PCCS a gente discutir nesse momento como planejar isso a gente teve aí a questão da defensoria temos ainda a questão da UESO a saúde também sendo equacionada e a outra essa agenda de recomposição de perdas também como elemento importante acho que esses são temas aí que estão candentes aí para a gente deputado Flávio Serafini Oi deputado Valdéi Bom dia é que eu estou em outra audiência pública em algum momento eu quero manifestar eu posso esperar o subsecretário deixa a subsecretaria da casa civil concluir eu passo para a vossa excelência perfeitamente como eu falei bom dia a todos na verdade eu acho que o Marcos Salles falou grande parte de tudo que o secretário desculpa interrompê-lo novamente é porque a câmera está filmando só a testa do senhor se puder acertar assim melhor obrigado ficou melhor ok então vamos lá o Marcos Salles acabou falando tudo que eu queria falar também a verdade é que a subsecretaria de gestão de pessoas ela é o fim da coisa a gente prepara os impactos isso a gente a gente encaminha para a fazenda e isso uma reunião como o Marcos falou a fazenda a CEPLAG e a casa civil basicamente a subsecretaria de gestão de pessoas ela é a parte operacional da coisa ou seja a parte de impactos e fazermos um impacto referente tanto referente as perdas referente as categorias vamos dizer assim basicamente acrescentar só isso porque o Marcos falou tudo tudo que deveria ser colocado foi dito por ele então basicamente é isso obrigado pelo convite obrigado subsecretário bom essa posição inicial do governo sem dúvida nenhuma não é o que a gente tem expectativa a gente pretende que com o debate a gente consiga dar um tratamento diferente a essa questão eu sempre digo que os servidores públicos do Rio de Janeiro estão empobrecendo isso obviamente é inadmissível a gente tem que planejar para dar respostas para essa situação o mais rápido possível então eu vou passar agora a palavra ao deputado Valdeque Carneiro fazer uma saudação e na sequência vou chamar para fazer a palavra o primeiro representante do FOSPERG e logo na sequência eu vou passar para o outro representante do governo aqui presente o doutor Aureliano presidente do Rio Previdência estou avisando para os próximos oradores se prepararem então deputado Valdeque Carneiro a gente combinou uma referência de três minutos para a saudação dos deputados obrigado deputado do Flávio Serafini eu estou simultaneamente em outra audiência pública sobre o agosto laranja a pauta da doação de medula óssea e cordão umbilical mas naturalmente que essa pauta também é da maior centralidade o nosso mandato está diretamente envolvido na agenda relacionada à recomposição das condições objetivas de trabalho e de formação continuada dos servidores públicos estaduais quero saudar todo mundo aqui e para avançar no meu tempo vou fazer apenas um registro muito especial a luta do FOSPERG e através do FOSPERG eu saúdo as diferentes categorias e movimentos de representação de servidores públicos estaduais aqui no Rio de Janeiro saudar a Defensoria que é uma parceira também muito constante muito presente as autoridades estaduais os colegas parlamentares enfim a saudação especial a origirota da luta pela pela democratização do saneamento pela garantia de um saneamento gerido pelo Estado enfim mas eu quero tocar em três assuntos em primeiro lugar lembrar o seguinte nós estamos enfrentando um processo o Flávio na locução anterior mencionou um processo acentuado de empobrecimento dos servidores públicos estaduais é um quadro de degradação doutor Marcos Salles doutor José Dias doutor Sérgio Aureliano há uma degradação continuada dessas condições nesse sentido eu acho muito difícil acho inaceitável até que a gente possa fazer uma longa travessia nesse novo regime de recuperação fiscal ao longo de 10 anos sem que a gente consiga estruturar estruturar respostas para três eixos fundamentais que dizem respeito a recomposição de perdas salariais a estimativas que apontam para perdas desde 2014 que superam 45% isso é um dado muito importante nós estamos falando de reajuste aumento real estamos falando de recomposição de perdas inflacionárias que há previsão inclusive constitucional nesse sentido carreira porque não adianta os servidores não terem uma perspectiva um horizonte de caminhada de continuidade na sua trajetória no serviço público e ao mesmo tempo evidentemente é preciso garantir que mais não seja Flávio o preenchimento das vacâncias com base no Instituto do Concurso Público e aí o debate que está em pauta aqui não é apenas sobre essas pendências em relação ao serviço público estadual o debate que está em pauta na minha opinião é o debate sobre a concepção de Estado que a gente quer fortalecer no Rio de Janeiro qual o papel do Estado do Rio de Janeiro que papel ele quer desempenhar seus órgãos suas políticas e seus servidores num Estado que vem conhecendo um processo avantajado de empobrecimento e de aumento da desigualdade desse emprego nos últimos cinco, seis anos não preciso lembrar aqui mas farei assim mesmo que o Estado do Rio de Janeiro é o estado que mais perde empregos com carteira assinada no Brasil nos últimos cinco anos mas até que São Paulo tem um estoque de emprego com carteira assinada muito maior do que nós do que o nosso mas em inúmeros objetivos o nosso é maior nossa perda é maior o que significa que há mais pressão e mais demandas por serviços que garantem direitos serviços públicos essenciais como que a gente vai dar essa resposta como que o Estado vai dar essa resposta sem minimamente organizar e estruturar a carreira e o trabalho dos servidores públicos e aí para concluir para concluir eu estou participando também muito diretamente desse debate sobre o regime de recuperação fiscal faço parte com o Luiz Paulo da representação da LERJ desse comitê consultivo do qual a Maria Carmen faz parte também representando a defensoria é preciso que o Estado também coloque sobre a mesa faço parte da CPI das participações especiais doutor Marcos Salles coloque sobre a mesa perdas importantes que o Estado vem acumulando em função inclusive de decisões que emanam do governo federal as perdas acumuladas da lei Candi não podem ser esquecidas a perda clássica acumulada pelo Estado desde a Constituição de 88 com a tributação do petróleo e da energia enfim é preciso agora na CPI das participações especiais nós constatamos durante algum tempo a Agência Nacional do Petróleo não fazia a auditoria dos abatimentos das deduções que as produtoras de petróleo fazem para pagar as participações especiais tem que auditar isso é receita do Estado isso pertence a nós pertence ao Rio de Janeiro aos seus municípios a população do Estado então assim a gente precisa endurecer mais o debate com o Ministério da Economia falar num tom acima falar num tom acima nós somos um ente federativo temos direitos temos receitas estamos sendo prejudicados e a corda não pode arrebentar do lado mais fraco pelo lado do serviço público da prestação de serviços e da garantia de direitos portanto assim eu queria fazer essa breve manifestação saúdo essa audiência pública pela Comissão de Servidores Públicos nós temos feito muitos debates sobre isso a partir da Comissão de Educação a partir da Comissão de Ciência e Tecnologia mas é importantíssimo que a Comissão de Serviços Públicos e o Saúdo da Comissão promova também esse tipo de iniciativa já que é a sua vocação a sua missão é principal portanto faço essa manifestação vou para outra audiência se puder dar volta aqui Flávio para acompanhar a sequência dos debates obrigado deputado Valdeck então agora aqui dando sequência a nossa audiência pública o nome sugerido pelo FOSPERJ para fazer aqui a primeira intervenção é o do Paulo Lindzey da Associação de Servidores do IBGE que tem trazido muitas reflexões sobre a questão da dívida nos estados do pacto federativo então Paulo você pode fazer uso da palavra agora? Bom dia Paulo está aí? Paulo Lindzey Bom dia deputado Serafim eu quero agradecer o FOSPERJ pelo espaço de debate nessa audiência aqui tão importante e meu nome é Paulo Lindzey eu sou diretor do Sindicato Nacional dos Servidores do IBGE então portanto eu sou um servidor federal e sou coordenador do Núcleo Editorial do Rio de Janeiro e aí a gente vem colocar alguns elementos para reflexão do parlamento e também do próprio governo porque existem algumas questões estruturais que está acontecendo no estado que não são discutidas eu estou vendo aqui agora atentamente vocês falando e escutando e eu vejo que a questão estrutural do plano do regime de recuperação fiscal e também da própria indivídua do estado ela não é colocada em debate ninguém coloca na LERJ ou no próprio governo o questionamento de um estado que financeiu uma dívida pela lei 94 em 1999 no valor de 13 bilhões e 500 que até 2017 já pagou 29 bilhões e agora com a incorporação do saldo do regime de recuperação fiscal do primeiro deve 124 bilhões né e isso é uma coisa que tem que ser questionada né como é que pode alguém financia 13 paga 29 e deve 124 bilhões é uma questão que a gente sempre precisa colocar em pauta a segunda questão é o que o deputado Valdeque falou da questão da lei Candir ninguém está questionando que foi tirado da constituição foi revogado o artigo 91 dos atos de processos transitórios que tem uma traz uma perda imensurável para os estados e para os municípios sobre a questão da lei Candir só o estado do Rio de Janeiro entre 99 e 2017 e 2018 perdeu então de 40 a 50 bilhões né e agora tem esse acordo aí e para pagar 67 bilhões em 17 anos são questões que a gente precisa entender a outra questão é que todo mundo fala desse regime de recuperação fiscal como se fosse uma coisa que aconteceu de uma forma maravilhosa para o estado que ajudou eu não consigo entender um plano que começa com três programas iniciais em setembro de 2019 com o valor somado dos três programas de 9,4 bilhões e chega ao final dos primeiros três anos com 61 bilhões que são incorporados à dívida e alguém acha que isso foi um plano de recuperação fiscal isso é uma coisa que tem que ser colocada e discutida porque eu vejo como sendo na verdade uma implosão do estado e não uma recuperação fiscal e a última questão aqui são os principais pontos do novo regime de recuperação fiscal nós estamos falando aqui de concurso público de recuperação de direitos dos trabalhadores que eu tenho total concordância mas eu queria colocar alguns elementos centrais para a gente poder discutir alguns deles são o seguinte como é que um plano de recuperação propõe privatizações parciais ou totais de empresas públicas de sociedades economistas não vai ser só a CEDAI o plano de recuperação ele está falando aqui também de reformas de previdência do regime previdenciário reforma do estatuto do servidor público limitar o crescimento da despesa ao IPCA o índice inflacionário isso tem uma previdência complementar aos moldes do FUNPRESP que hoje iniciou lá em 2004 quando o NIA propôs na emenda 41 era uma gestão pública que hoje a partir da emenda de Bolsonaro passa a ser uma gestão privada e é o que vai acontecer e para finalizar ninguém fala do conselho de comissão de supervisão do regime de recuperação que tem mais poder do que o governador do que os deputados estaduais e fazem o que querem porque esse novo regime de recuperação fiscal o plano a comissão de supervisão está sob a tutela sobre a supervisão de Paulo Guedes e sobre a controladoria geral da União e a contabilidade geral da União eles têm acesso assim a financeira do Estado e do Município uma última coisa que não vim falar aqui ninguém fala da sustentabilidade da dívida do regime de recuperação porque os caras estão colocando quanto a partir de garantia de novas operações de crédito para pagar dívida pública sabe o que? todas as receitas tributárias de impostos que estão na Constituição dos Estados do Município até da União dos artigos 153 da Constituição até o 159 significa que quando tiver problemas de não pagamento eles vão capturar na fonte o dinheiro para garantir porque que estou falando isso? aí todo mundo fala assim foi um sucesso o leilão da CEDAR só você contar lá eu penso da seguinte maneira o processo que quando você finaliza lá você inicia o novo regime de recuperação fiscal na conta gráfica desde nós estamos falando aqui em torno de 23 bilhões inicialmente só que desses 23 bilhões que inicia o pagamento progressivo do regime de recuperação anterior 19 bilhões são do Honra de Aval então esse sucesso do leilão da CEDAR ele é exatamente para pagar exatamente o que o Estado deve para a União se vocês pegarem aí no dado do governo nós temos aí aproximadamente o pagamento de serviço da dívida em 2020 em torno de 700 e poucos bilhões e já em 2021 em 7 meses já pagaram mais de 1 bilhão não? então só para concluir nós precisamos discutir essas questões estruturais do plano porque se a gente ficar só na questão que é legítima dos direitos dos trabalhadores nós estamos caminhando para um processo muito parecido com aquilo que aconteceu na década de 90 no governo do Marcelo Alencar o governo do Marcelo Alencar ele pega emprestado na caixa econômica 180 milhões milhões e a partir desses 180 milhões a parte econômica impõe 44 condicionantes se vocês olharam o contrato vocês vão ver que todo o parque estatal praticamente do Rio de Janeiro foi privatizado e todos os direitos que os servidores públicos federais tinham perdido os servidores estaduais perderam também naquele momento então nós estamos falando aqui de uma busca histórica de uma reengenharia só que agora com muito mais avanços tecnológicos que a coisa vai se tornar muito mais difícil então são essas primeiras impressões que eu coloco e estou aí para ajudar no debate se for necessário Obrigado Paulo você traz para a gente uma série de aspectos que dizem respeito ao conjunto do que representa esse regime de recuperação fiscal hoje é que a audiência é mais focada realmente na questão da situação dos servidores mas esse é um debate necessário da gente enfrentar está diretamente ligado ao processo de endividamento dos estados como a dívida se tornou um instrumento de submissão dos estados no pacto federativo e de imposição de uma agenda de desmonte então obrigado pela sua contribuição eu vou chamar agora a fazer uso da palavra o doutor Sérgio Aureliano presidente do Rio Previdência doutor Sérgio obrigado pela sua presença reitero que a gente faz essa audiência pública para que os debates que o governo está fazendo entre si sejam abertos para o conjunto da sociedade para o parlamento sobre o planejamento para enfrentar essas questões relacionadas à condição dos servidores obviamente o senhor como presidente do Rio Previdência à frente de parte central e de respeito dessa agenda dos servidores públicos então bem-vindo obrigado que lhe passe a palavra boa tarde presidente Flávio Serafim boa tarde a todos acho que já é boa tarde não bom dia ainda bom dia a todos os deputados presentes deputado Valdeck deputado Rodrigo bom pessoal a única mensagem que eu gostaria de deixar deputado é o seguinte nós temos uma perda salarial estou falando nós mas eu não sou servidor público de carreira mas nós temos uma perda que a gente já levantou de 47% tá nas remunerações desde começou o regime de recuperação fiscal com isso eu sei que há uma perda muito grande dos servidores nós só temos que colocar o seguinte qualquer recuperação de salário de ativos nós temos um plano financeiro tá que basicamente são 250 mil pessoas e eles tem a paridade integralidade então qualquer recuperação de salário de ativo também repercute na folha de nativos porque aqueles que tem paridade são todos eles na verdade o plano financeiro são todos os servidores com paridade inclusive as pensões então qualquer reajuste que se dê ou atualização de moeda porque na verdade a gente está falando aqui esses 47% é atualização de moeda não é reajuste reajuste seria um aumento real e na verdade não é a gente só está falando em reposição da moeda com isso também os 250 mil inativos terão também a mesma repercussão que terá os ativos então a gente tem que analisar sobre esses dois aspectos é a mesma coisa que um servidor ativo ele se aposentando se você colocar uma outra pessoa no seu lugar se ele for do plano financeiro o tesouro vai pagar duas vezes porque vai pagar o salário dele como inativo e vai pagar a outra pessoa que ocupou aquele cargo como ativo isso aí é uma na verdade foi feita uma coisa que não deveria ter sido feita no rei presidente na verdade o problema do rio previdência não é atual o problema do rio previdência não é do regime de recuperação fiscal o problema do rio previdência desde a sua criação em 99 quando pegaram todos os aposentados do estado e jogaram num plano capitalizado sem nenhum recurso então já se começou o plano com déficit monstruoso porque que lá não se fez a segregação de massa pegava-se quem já estava aposentado e continuava garantido pelo tesouro e esse plano capitalizado que surgiu em 99 que foi um fundo único somente para as pessoas ali para três nós teríamos um plano hoje até superavitário como a gente tem um plano previdenciário da segregação em 2013 nós temos um plano previdenciário que tem 800 milhões de superávit nós inclusive estamos fazendo hoje estudos para esse plano comprar a vida do outro plano porque é uma imposição além do tribunal de contas é uma imposição também da secretaria de previdência social ou seja a gente vai migrar algumas pessoas de um plano para o outro como também tem uma pressão muito grande das pessoas que tem um salário muito maior que são juízes pessoal do ministério público tribunal de contas o que que eles querem eles querem migrar desse plano financeiro que é um fluxo de caixa garantindo o campo de tesouro o plano previdenciário onde ele vai poder entrar na previdência complementar mas isso é uma outra discussão eu só queria deixar bem claro que todos os estudos que a gente fizer com relação aos ativos nós temos que incluir também os inativos por causa da paridade não podemos deixar nunca os inativos e pensionistas de fora de qualquer estudo que a gente faça para ativos ok doutor Sérgio a folha hoje oi doutor Sérgio Aureliano a folha hoje do fundo financeiro anual está em qual valor considerar se você considerar os militares na verdade a partir de janeiro de 2020 eles não fazem mais parte do plano previdenciário eles fazem parte da proteção social e aí a garantia segundo a lei 13,594 a garantia é do tesouro mas se você considerar eles também nós temos um custo anual de aproximadamente 26 bilhões anuais de folha ok obrigado doutor Sérgio obrigado doutor Sérgio obrigado concluiu então retomando aqui a participação dos servidores o próximo representante quer falar pelo Cosperde vai ser o Antônio da Serviza bom dia bom dia a todos agradecemos a oportunidade de participar dessa comissão essa comissão ela reúne hoje talvez uma perspectiva que a gente não tem história de ter tido no passado recente então a gente tem uma esperança de que essa comissão aponte novos caminhos que a gente consiga sair dessa mesmice onde estávamos todos inseridos eu falo em nome do servidor e da saúde que tem um histórico bastante eloquente de tratamento desigual por parte do estado nós aí como foi colocado se 2014 em diante a perda acumulada chegou a 47% nós já amargávamos bem antes de 2014 uma perda acumulada muito superior a essa e conquistamos a duras penas um PCCS com bastante atraso mitigado mas foi uma vitória e portanto eu queria só acrescentar o seguinte em termos de impacto o servidor é o primeiro que recebe o impacto nós já estamos com a conta desses impactos acumuladas ao longo de nossas vidas e a busca da solução para o problema cabe evidentemente aos administradores aos gestores das contas públicas nós da nossa parte continuaremos organizados de forma a colaborar com o Estado como sempre fizemos e ao atravessarmos a pandemia isso ficou mais uma vez comprovado o servidor da saúde foi mais uma vez por sacrifício e estamos aí para o que der e vier aquilo que for necessário para colaborar o desenvolvimento do Estado para melhorar a qualidade de vida da nossa população e aguardamos então que dessa discussão a gente encontre o caminho para trazer o Rio de Janeiro para o lugar onde ele merece no Estado e também no país obrigado obrigado Antônio chamo agora para fazer uso da palavra é o Fernando Lima da CFAERD bom dia a todos bom dia deputado Serafim eu falo pela cultura falo pelo grupo das fundações nós ratificamos de imediato a luta unificada do Fosperge representa mais de 60 associações e sindicatos por um reajuste linear para todo mundo ativo e inativo pensionista que há mais de 7 anos que estão em reajuste nós somos deputados uma massa de 460 mil famílias somos a parte mais importante da sustentação do mercado da arrecadação de ICMS nós somos uma massa de consumidores ela gasta dinheiro viaja para o exterior faz compras no exterior quem faz compras aqui quem mexe com o produto de consumidor quem vai na Casa Bahia fazer compra é a classe média é a classe C onde estão a grande maioria dos servidores e a gente há 7 anos sem reajuste o que acontece com isso com a inflação correndo o poder de compra o servidor deixou de ter um salário de consumo de bem e serviço para ter um salário de pagamento de dívida se o governo desse hoje antecipadamente o 13º o servidor não ia ver nem a cor dele que os bancos já iam absorver esse 13º e os servidores estão com as contas no vermelho como a gente tem companheiros que com certeza vão tratar melhor esse tema e eu vou partir para a cultura que depois da saúde foi o setor mais impactado pela covid todas as atividades culturais foram suspensas desde o início da pandemia depois de oito meses atividades culturais estavam arrecadando cesta básica para poder suprir pessoas da área da cultura ativistas culturais o artista de rua o pessoal que trabalha na noite que não tinham mais como botar comida dentro de casa e aí passou a se pedir cesta básica para esse pessoal daí a cultura teve que se reinventar com a criação das lives essa reinvenção acabou assumindo a cultura um papel social então o nível de pessoas com depressão aumentou assustadoramente inclusive entre os jovens a cultura passou a ser uma válvula de escape para essas pessoas mostrando que ainda tinha vida a gente viu exemplos da Europa das pessoas que iam para a janela para cantar para sentir que ainda estavam vidas que ainda tinham vida que você podia ainda ter pelo que brigar fica parecendo dramático mas essa foi a nossa realidade as pessoas confinadas já estavam entrando no desespero e aí deputado Serafino nas nossas fundações a Fonarge com as lives do teatro da sala Silvia Meirelles com visita virtual nos museus o teatro municipal com apresentações virtuais assumiram esse papel vamos dizer assim social a própria Secretaria de Cultura lançou ações de incentivo para produtores culturais do mercado que tivessem condição de realizar lives culturais movimentando o mercado e justamente as fundações que mais enfrentam o temor de extinção desde 2015 que o governador Pesão ficou para alérgica com o PL 1292 que previste extinção de Funarge Fia Santa Cabrini Seperge Fiperge MIS todas as fundações com especificidades próprias no cenário carioca acabou que o PL foi retirado de pauta deputado Serafino deve lembrar que foi uma pessoa importante numa reunião com o presidente na época Pesciani e o deputado Serafino levantou a questão como é que os deputados podem votar extinção de fundações numa questão de economicidade se o governo até agora não enviou o que seria essa economicidade que números eram e ele acabou sendo retirado de pau porque ficou claro que a economia ia ser pífia e as fundações todas elas da cultura são executoras e mantentoras mantenedoras desculpe de política pública definidas definidas pelas próprias secretarias todos com papéis muito bem definidos e nesse sentido deputado Flávio deputado Morim que as fundações vem junto essa comissão solicitar que a gente tenha outras audiências públicas pontuais no alcance dessas fundações para que sejam realizadas assim propostas para reforma administrativa quando elas chegarem na casa para que a gente possa somar agregar fazer parte de um debate importante já que as nossas associações deputadas agem diretamente com a sociedade organizada e a gente é certo de que o destino dessas fundações ele impacta diretamente na população e para terminar uma frase que eu sempre digo um país sem cultura deputada é uma nação sem identidades obrigado pela participação Obrigado Fernando bem lembrado quanto tempo a gente tem cobrado do Estado que presente uma visão mais global como se eles penalizar os servidores é simplesmente quando precisa discutir medidas fiscais bem lembrado dessa reunião que a gente atuou muito lá na colégio de líderes cobrando uma resposta disso sobre isso então eu gostaria de passar a palavra agora para a representante da professoria pública do Estado Rio de Janeiro a doutora Maria Carne e aí na sequência a gente volta para os servidores fazendo aí essa intercalando então doutora Maria Carmen bem-vinda Obrigada deputado eu agradeço que eu vou precisar sair meio dia queria cumprimentar o senhor queria cumprimentar o doutor Murim que gentilmente nos encaminhou esse convite para participar da audiência pública de hoje a defensoria pública não integra o FOSPERJ como instituição mas a associação dos nossos servidores integra através do Gustavo Belmonte hoje acho que a organização privilegiou outras lideranças eu acho que a grande questão de discussão hoje da valorização do servidor é que sempre é dramática a discussão de recomposição salarial do serviço público mas nesse momento ela se torna ainda mais dramática e ela é dramática porque não se aplica o artigo 37 enfim da constituição que prevê a reposição anual então o tempo passa e quando se tem aí sete às vezes dez anos sem reajuste a inflação é grande e a reposição causa um impacto sempre maior se ano a ano ela fosse aplicada talvez a coisa fosse diferente mas nesse momento ela ainda é mais dramática porque a gente está num momento de renovação do regime de recuperação fiscal a defensoria pública tem se colocado ativamente para esse debate do regime nós integramos o conselho da comissar que é a comissão de assessoramento aqui do estado do regime encaminhamos as nossas exceções como instituição para a comissar entre elas reforço a fala inicial do deputado Luiz Paulo em relação ao concurso público não é possível que o estado do Rio de Janeiro fique até potencialmente 2030 quando esse regime pode durar sem fazer concurso público sem nem repor os cargos vagos então a 178 a lei complementar 178 era muito dura a lei complementar 181 traz a possibilidade de ressalvas das vedações do artigo 8º da lei 159 que regula o regime então nós encaminhamos como exceção da defensoria pública a reposição dos quadros enfim a realização de concurso a defensoria tem hoje mais de 70 cargos vagos que são menos postos de trabalho para atender a população com uma demanda sempre crescente e que vem crescendo nos últimos anos a reboca da crise financeira e que atingiu níveis inimagináveis durante a pandemia nós colocamos como exceção o PCCS os nossos servidores a defensoria os servidores da defensoria eram das pouquíssimas categorias do Estado e a única do sistema de justiça que não tinha um plano de cargos e salários distorção essa que foi em parte corrigida pela aprovação do PL 4601 com a ajuda sempre inestimável da alérgia eu agradeço as falas de carinho e reconhecimento de todos os deputados presentes aquela sessão na semana passada de reconhecimento do trabalho da defensoria pública nós não conseguíamos nós não conseguiríamos fazer e como de fato não conseguimos fazer o trabalho sem os nossos servidores e que se encontram numa situação de desmotivação com salários baixos uma carreira que foi criada em 2010 e que só teve um aumento em 2014 de 10% e nunca mais teve nenhuma recomposição até hoje então o plano de cargos e salários vai em parte corrigir essa injustiça e a gente agora que a parte da alérgia já foi cumprida mas existe ainda o executivo para sancionar e nós encaminhamos também como exceção a recomposição salarial dos integrantes da instituição mas para além do que a defensoria como instituição autônoma pode pedir no regime nós estamos hoje aqui também nos solidarizando com o conjunto do funcionalismo do Estado primeiro porque a defensoria não consegue funcionar sozinha se o Estado não funcionar então a continuidade dos serviços depende dos servidores para executar e da forma como a coisa vem sendo feita e com o regime sendo tratado da forma que está sendo tratado a gente vê a possibilidade até de shutdown de serviços de paralisia do funcionamento do Estado o Estado depende dos seus servidores para funcionar e ele tem um tamanho se ele chegou num tamanho a gente pode discutir um modelo de Estado mas se existe um hospital público funcionando aberto à população e simplesmente aqueles servidores não tem reajuste ou não há investimento nisso o que vai acontecer é o sucateamento do serviço dificilmente o Estado diminuirá ele só vai prestar o serviço de uma forma pior do que lhe presta então seja porque nós dependemos do conjunto do funcionalismo para que os nossos usuários sejam garantidos no acesso à saúde à educação à segurança pública cidadã seja porque muitos servidores hildes de uma classe social menos privilegiada são usuários do serviço da defensoria e a gente vê isso crescendo cada vez mais porque acho que as falas aqui são todas do empobrecimento do serviço público a gente não consegue a cada momento de reajuste recompor as perdas inflacionárias do período anterior e com o tempo o servidor público vem de fato empobrecendo então eu queria agradecer o convite para estar aqui dizer que a defensoria se coloca sempre para o debate em relação à valorização do servidor ao modelo de Estado e acho que todos precisam se engajar na discussão do regime o plano de recuperação fiscal que está sendo elaborado em conjunto com a Secretaria do Desdoro Nacional é que vai nortear a possibilidade de crescimento e desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro para a próxima década se isso for feito de uma forma sem união sem articulação aceitando termos muito duros da união e sem uma reflexão da manutenção do serviço público a gente vai estar em maus lençóis até 2030 então renovo aqui os votos para que a valorização esteja presente no plano e que os servidores possam de fato discutir com calma com tranquilidade uma recomposição e a manutenção do concurso público durante o regime obrigada e me coloco à disposição para o debate Obrigado doutora Maria Carmen que na verdade foi convidada a defensoria foi convidada como realmente um órgão autônomo que tem cada vez mais independência uma política própria de pessoal obviamente pactuada com o poder executivo com o poder legislativo que a mais que nas últimas semanas aprovou aqui na Assembleia o plano de cargos carreiras e salários dos servidores que era uma demanda do conjunto dos servidores e que a gente abraçou aqui na LERJ porque era uma das poucas categorias que não possuísse PCCS então a gente tem proposto para o debate que nessa pactuação a gente tem esses elementos que a defensoria colocou na mesa as categorias que tem mais distorções um planejamento da reposição das vacâncias pelo menos para não paralisar os serviços públicos assim como a política da recomposição de perda então outro exemplo que a gente dá de categorias que não tem sequer PCCS é o da UESO que a gente tem insistido que a UESO tem que ter uma resposta e acho que esse aqui é o objetivo desse debate que a gente sabe que vai ser a primeira audiência de outras que terão que ser realizadas sobre esse tema agora dando sequência aqui a participação dos servidores eu chamo a Janaína bom dia Janaína obrigado bom revê-la bom dia a todos ainda bom dia meu nome é Janaína eu sou do sindicato dos peritos oficiais do estado do Rio de Janeiro hoje os peritos oficiais integram a polícia civil do estado do Rio de Janeiro então sou servidora da segurança pública vou iniciar falando o óbvio porque essa audiência é pra gente insistir na questão mais óbvia que a recomposição salarial é uma pauta urgente ela é emergencial nós estamos falando aqui de dignidade da pessoa dignidade humana nós temos categorias que estão com defasagem de 50 60 70 por cento isso é praticamente jogar em condições de miséria uma série de servidores públicos nós temos na casa tramitando eu acredito que de duas a três PLs que tratam de recomposição salarial então como servidores públicos nós defendemos que essas PEC sejam elas qual forem ou se vão ser agrupadas que elas caminhem pela casa que elas sejam aprovadas e que o executivo adote essas PLs não vete né eu acredito que audiências públicas são espaços pra gente ser bastante direto propor coisas perguntar e responder então eu vou ser muito direta no sentido de que a impressão que eu tenho como servidora pública e eu sei que a impressão que vários servidores tem é que o executivo ele está postergando essa discussão de recomposição salarial empurrando pra junto da discussão do regime de recuperação fiscal e da PEC 32 nós sabemos que a PEC 32 ela prevê pra servidores que já estão em serviço no estado um regime jurídico específico e que os nossos direitos eles são garantidos com exceção se a lei especial que os criou forem alteradas ou excluídas então ele joga na responsabilidade dos estados um novo regime específico pros servidores que já são da casa já são do estado e a impressão que nós temos como servidores é que nós vamos ser jogados contra a parede e vai ser a nossa recomposição vai ser usada como moeda de troca pra tirar nossos direitos só que novamente como servidora como servidora da polícia técnica científica servidora pública do estado do Rio de Janeiro e eu sei que eu falo por vários servidores também desse estado nós não vamos aceitar isso não vamos aceitar trocar o nosso triênio por recomposição salarial não vamos aceitar trocar qualquer direito nosso por recomposição salarial a recomposição salarial é urgente ela é garantida pela constituição ela não é cumprida ela é pra ontem e também não vamos aceitar sem luta perder os nossos direitos ambos são nossos direitos e nós não abrimos mão então assim eu gostaria que tanto a casa quanto o executivo a casa no caso alerje quanto o executivo é ficassem cientes que nós servidores não vamos aceitar trocar direitos né e começassem a pensar em cima dessa possibilidade porque essa não é uma possibilidade em cima de outras possibilidades desculpa porque essa não é uma possibilidade onde não vamos trocar nenhum dos nossos direitos nosso triênio é nosso direito nossos PCCS são nossos direitos e a recomposição também é o nosso direito obrigada obrigado Janaína chama agora pra fazer uso da palavra Ari Girota do Sindagua bom dia Ari bem vindo bom dia deputado Flávio bom dia deputado Rodrigo Amorim é uma honra estar aqui nessa audiência dessa comissão queria saudar na pessoa da doutora Maria Carmen né que a Defensoria Pública sempre foi uma parceira dos trabalhadores da CEDAI e eu particularmente ingressei na CEDAI através de uma ação da Defensoria Pública há 30 anos atrás então eu sou grato eternamente a esse serviço essencial para o povo do Rio de Janeiro dito isso quero fazer uma saudação ao doutor José Dias e ao doutor Marcos Salles que já nos recebeu na Casa Civil né para tratar de assuntos da CEDAI e queria começar o diálogo deputado Flávio saudão deputado Valdeck deputado Luiz Paulo sobre uma questão do Estado né o déficit de servidores do Estado do Rio é de 56 mil em 2021 23% do efetivo do Estado então esse é o quadro que abarca e a situação do serviço público que deveria atender a população e não atende e o que me traz aqui a questão dos trabalhadores da CEDAI deputado fomos abandonados de certa sorte ou pelo menos em tese doutor Marcos Salles porque nada é dito sobre os servidores concursados da CEDAI e venho aqui a esta comissão deputado Rodrigo Gamorim fazer um apelo a todos os deputados da Alerj e em particular aos representantes do Executivo existe um decreto lei 32.532 de 2002 que regulamenta a cessão de servidores públicos de empregados de economia mista e de empresas públicas e que permite num momento de crise como esse por exemplo a cessão de empregados públicos de servidores públicos para serem usados na máquina pública num momento de necessidade veja nós estamos falando de um universo de aproximadamente 4 mil empregados públicos da CEDAI que estão aí na iminência da demissão ou seja mais 4 mil famílias à luz do desemprego palavras inclusive doutor Marcos do nosso secretário da Casa Civil Nicola Bucchiona que numa entrevista mencionou que 80% do efetivo deveria ser afastado por 9 interesse do Estado e aqui não vou entrar no mérito da questão da concessão que temos divergências graças então eu venho a esta comissão dialogando com o deputado Flávio em particular agradecendo ao deputado André Siciliano que sempre abriu as portas dessa Casa Legislativa para acolher a demanda dos trabalhadores e dos servidores públicos e como está abrindo agora permitindo a realização desta audiência para pedir a vossas excelências e pedir a vossas senhorias que estão aí no executivo doutor Marcos Salles em especial e doutor José Dias que é da subsecretaria de gestão de pessoas de onde esses dados que eu acabei de mencionar do déficit são oriundos não são dados tirados da cabeça do Arigeró também do Sindágua são dados oficiais que se debrucem porque o momento vivido no estado do Rio é a imperiosa necessidade de reposição correção dos salários dos servidores públicos porque somos nós como companheiro que me antecedeu somos nós que fazemos com que o estado funcione a doutora Maria Carmen foi muito feliz para que a defensoria preste um serviço adequado à população e por suficiente é necessário que ela tenha efetivo e em qualquer posto da defensoria que a gente vá a gente vê o estresse absoluto de servidores de defensores porque não tem condição de atender minimamente ao afluxo de pessoas e isso está em todos os locais o companheiro da saúde o companheiro da educação eu falo com os companheiros da segurança me permitindo citar a companheira Janaína mas falo para aqueles mais de 30 mil policiais militares que os senhores são policiais militares porque passaram numa escola pública porque tiveram um professor público os senhores quando são vitimados no enfrentamento na defesa do cidadão carioca os senhores vão para o hospital público e é no hospital público que nós temos médicos enfermeiros que atendem sobre as piores condições mas que seguem salvando a vida de todos nós preservando direitos dialogo com meu companheiro Vitório que fala dos aposentados e que representa muito bem a educação nós que pessoas que são aposentadas no estado doutor Sérgio Aureliano o senhor conhece muito bem o tema que aborda e obrigado pela atenção que me dá os aposentados contribuíram de uma maneira ou outra para que esse estado funcionasse os aposentados servidores do estado do Rio de Janeiro fizeram a máquina chegar onde chegou e são responsáveis por hoje nós todos que estamos aqui porque nessa sala só temos servidores concursados admitidos por via indireta mas todos somos servidores somos aposentados que garantiram que o estado chegasse onde chegou e quando eu falei do déficit vejam são 2014 2021 são 7 anos sem reposição nenhuma tem servidores que estão há 15 anos sem a mínima correção então essa casa legislativa precisa juntamente com a bancada federal se contrapor a questão do regime de recuperação fiscal porque nos parece mais que é um estelionato por parte da União em relação ao estado do Rio de Janeiro e agora temos técnicos como que estão assessorando o governo que podem se comprovar sobre isso e o estado do Rio de Janeiro não pode se curvar a isso Paulo Lince deixou todos os dados e tem deixado aqui no chat para subsidiar os senhores da Casa Civil com os números que nós devemos lutar e por fim quero falar aqui aos senhores porque vão falar assim não, mas a CEDAI a CEDAI parte da CEDAI foi entregue lamentavelmente estamos ainda numa disputa judicial pesada e quero dizer o estado do Rio de Janeiro doutor Marcos não pode abrir mão por exemplo de receber os créditos da imunidade tributária no caso a CEDAI não pode abrir mão disso e o governo do estado com maior acionista tem que lutar por isso dos mais de dois bilhões de reais que estão depositados nos cofres da União relativos ao benefício da imunidade tributária que nós conquistamos no STF pelas características de nossa empresa porque o doutor Marcos o sucesso do processo de concessão ele é questionado sobre vários aspectos mas em relação a CEDAI abrir mão dos créditos de imunidade tributária é abrir mão da viabilidade da empresa que fica é abrir mão da possibilidade de manutenção e garantia dos postos de trabalho dos trabalhadores concursados da CEDAI em sua grande maioria com mais de 20 anos de empresa que abriram mão de outros projetos que fizeram concurso de provas de títulos como todos os demais companheiros aqui e foram contratados num regime diferenciado então peço a Alerj em particular e agradeço ao Fosperde por acolher o Sindagua nessa luta que fazemos parte desde 2014 e deixo aqui o nosso apelo para que à luz do decreto-lei 32.5.2.2002 os empregados públicos da CEDAI possam na medida da necessidade das possibilidades recompor ainda que temporariamente os quadros tão deficitários da máquina pública estatal nos mais de 64 municípios onde nós atuamos muito obrigado pela atenção e que essa audiência siga promissora de soluções para o povo do estado do Rio de Janeiro obrigado Ari chamo agora para fazer uso da palavra Vitório Lobianco do Sindicice Sergi um prazer em vê-lo também Vitório como é que está? Prazer deputado Flávio Serafim bom dia a todos e a todas saudações aos deputados as demais autoridades representantes das categorias presentes é frustrante né deputado iniciarmos essa audiência com uma fala do governo atual de que não há possibilidade pelo menos no curto prazo de recomposição salarial mais uma vez com a desculpa da falta de recursos eu represento aqui hoje com muito orgulho os servidores e as servidoras estatutários da ciência e tecnologia do nosso estado falo como presidente sindicato dos servidores da fundação CCRG uma categoria pequena com mais de 40% de perda dos seus quadros sem a menor perspectiva de concurso público porém atuante presente na luta do FOSPERS eu nos cito no caso dos concursos como exemplo da situação de desmonte também das demais instituições da secretaria é importante dizer que assim como meus colegas pontuaram estamos também fechados com a luta comum do funcionalismo estadual pela recomposição salarial imediata recompondo ao menos os impactos da inflação em nossos vencimentos vejam que não estamos pedindo nada de mais como já dito pelos deputados e por demais presentes está a previsão constitucional inclusive para isso destaco que em nossa secretaria há categorias como as das universidades estaduais sem reajuste ou sequer recomposição desde 2011 é impossível que qualquer governo que diga valorizar as políticas públicas a garantia de direitos e a qualidade dos serviços públicos possa compreender que é capaz de realizar tudo isso sem a valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras prezados e prezadas o discurso da recuperação fiscal e eu vou enfatizar aqui a palavra discurso por compreender claramente que a escolha de cortes e bloqueios de gastos é política seletiva e com alvo direcionado que são os servidores públicos não se sustenta quando percebemos que justamente uma das áreas se não a principal que poderia justamente tirar de fato o estado do Rio de Janeiro de uma situação fiscal complexa a ciência tecnologia e a inovação é menosprezada há anos fomos alguns dos mais atingidos no momento de atraso de salários entre 2015 e 2017 a secretaria sofre já alguns governos com a falta de um projeto claro e estratégico para o investimento em instituições com incrível potencial para pesquisa e inovação para educação como um todo como a UERJ a UESO a UENF a FAETEC o CCR e a FAPERJ imaginar que haja algum futuro para o nosso estado que não passe pela presença ativa e determinante dessas instituições é revelar que na realidade não se preocupa o estado não se preocupa com a recomposição fiscal de fato mas sim com a derrota de qualquer projeto de desenvolvimento real e concreto como imaginar a recuperação fiscal pergunta aqui hoje presente se eles se utilizam de nomeações políticas mesquinhas que colocam instituições como CCR e a FAETEC nas páginas policiais lembro deputado Rodrigo Amorim que ambas as instituições possuem projetos de lei de autoria dos deputados Flávio Serafini e Valdeque Carneiro tramitando nessa casa que reafirma a necessária autonomia de gestão para interromper o ciclo nefasto de falta de qualidade nas indicações realizadas reafirmo portanto que não é possível o futuro para esse estado sem a valorização de seus servidores e seus servidores é impensável que ainda estejamos discutindo recomposição enquanto direito básico discutimos o fim dos triênios adquiridos como direito básico dos servidores é impensável acreditar que esses direitos sejam responsáveis por quebrar o estado do Rio de Janeiro quando temos categorias sem direitos básicos a progressão promoção ou seja um plano de carreira como a minha por exemplo gostaria de afirmar o apoio aos trabalhadores da CEDAI muito bem representados aqui pelo companheiro Ari perguntar qual o projeto do estado para esses trabalhadores por que privatizar uma empresa lucrativa estratégica como a CEDAI quais são as garantias dadas a esses trabalhadores e eu queria só finalizar deputado Flávio Serafini colocando total repúdio ao projeto de lei 4.673 de 21 que propõe a extinção e a privatização da Universidade do Estado do Rio de Janeiro diante de tudo que a gente está debatendo aqui é possível imaginar que uma força política que propõe tamanho absurdo acredite em recuperação fiscal de fato deveríamos estar debatendo aqui como investir em pesquisa e em educação em nosso estado então é importante que a gente saia dessa comissão com apoio claro dela contra esse projeto de lei é importante que o governo se posicione de forma inequívoca contra a posição do deputado que a propôs é difícil crer em projetos de recuperação fiscal fiscal vindo de forças políticas que defendem justamente o fim das estruturas públicas que poderiam reerguer esse estado e para finalizar de fato é importante a gente sair dessa comissão hoje peço a todos e a todas aqui presentes com compromisso contrário a esse projeto de lei com compromisso a favor da recomposição salarial com compromisso a favor do respeito aos servidores da SEDAI é importante que a gente garanta outras audiências públicas específicas por setor ou por grupos para discussões pontuais fica mais esse pedido e é importante que os representantes do governo também coloquem e esclareçam para todos nós qual o planejamento desse governo para o serviço público do estado do Rio de Janeiro qual o planejamento desse governo para as políticas públicas de qualidade para toda a população fluminense agradeço a todos e a todas pela atenção obrigado Vitório estamos para fazer uso da palavra agora é Flávio Stoet da Associação de Servidores do Ministério Público Olá bom dia a todos e a todas os deputados as autoridades presentes os colegas do nosso fórum servidores públicos o FOSPERG eu estou aqui hoje representando o FOSPERG também representando a Associação de Servidores do Ministério Público mas também os servidores do sistema de justiça do nosso estado da Associação dos Servidores da Defensoria Procuradoria Geral e etc então a gente vem aqui trazer hoje fazer parte com muito orgulho desse debate nessa importante comissão que é a Comissão de Servidores Públicos que a gente há muito almejava realizar esse debate aqui hoje com o governo com deputados com autoridades e a gente acha extremamente fundamental nesse sentido eu tinha feito eu tinha preparado uma fala um pouco diferente mas com as falas que foram me antecedendo eu vou fazer algumas adaptações porque fiquei extremamente preocupado com a apresentação do Dr. Marcos Salles com a falta ainda de apresentação de um cronograma sobre as recomposições e com o passar do tempo que cada vez mais a gente está se aproximando do final do ano a gente sabe que o regime de recuperação fiscal ele vai ter que ser votado na alerje em breve e até agora a gente ainda não tem nenhuma sinalização de um planejamento para os servidores eu ia falar muito sobre a importância de se ter um serviço público de qualidade qualquer país sério do mundo qualquer país desenvolvido ele só existe com serviços públicos de qualidade com servidores valorizados e na verdade aqui no estado do Rio infelizmente a gente tem um cenário extremamente frustrante e desgastante eu queria dizer que os servidores estão extremamente esgotados porque eu já estou acompanhando essa luta aqui há algum tempo em 2017 os servidores chegaram a passar fome literalmente as categorias fizeram até uma campanha de doação de alimentos por causa daquele momento daquela crise e foi apresentado aos servidores o regime de recuperação fiscal a partir da lei complementar 159 de 2017 como a solução para o estado para a crise fiscal para o serviço público e aí três anos depois chegamos aqui com um novo cenário e que aliás um novo cenário mas com os mesmos problemas né a dívida do estado ela triplicou como muito bem o Paulo Linde se colocou a dívida foi aumentada os serviços públicos pioraram né mais de 20 mil cargos efetivos foram esvaziados nesse tempo né os servidores já estão chegando aí há sete anos sem nenhum tipo de recomposição salarial nós temos um conselho de supervisão ao regime de recuperação fiscal que tem mais parece um poder moderador né tem mais poder do que a LERJ a Assembleia Legislativa com os nossos representantes aprovam diversos projetos e simplesmente um conselho que não é eleito pelo povo né ele é um conselho indicado por determinadas instituições decide aquilo que é possível ou não então assim isso é extremamente grave né para o nosso estado inclusive tem uma ação direta de inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal questionando a lei complementar 178 né e a 811 que estabelece essas condicionalidades para esse novo para a adesão novo regime de recuperação fiscal e é importante que se questione isso porque eu vejo muitas vezes nos nossos debates é colocado o regime como se fosse algo natural algo imutável ou algo que né fosse necessário extremamente não houvesse mais possibilidade de alternativas e na verdade a gente sabe que não é isso são escolhas políticas e a gente precisa discutir essas escolhas políticas o estado do Rio de Janeiro foi o único de toda a federação que aderiu ao regime de recuperação fiscal em 2017 né não houve encaminhamento não houve uma melhora ou simplesmente o estado deixa de pagar o serviço da dívida mas a dívida vem triplicando vem ampliando a gente já tem informações inclusive de que mesmo com a adesão ao novo regime de recuperação fiscal nos próximos quatro ou cinco anos a dívida vai ficar inviabilizada né o estado vai ficar inviabilizado então por que votarmos retirarmos diversos direitos dos servidores para aprovar um regime de recuperação fiscal que é uma escolha política né uma escolha política do governo federal e a gente vai aceitar retirar os direitos dos servidores em troca de um regime que a gente sabe que ele não vai trazer as respostas que o estado precisa e nesse sentido a gente precisa pensar qual é o papel do estado do Rio de Janeiro né para os serviços públicos o que a gente quer com os serviços públicos e enfim a gente vai abrir mão dos triênios que é aquilo que trouxe minimamente a dignidade a manutenção dos servidores nesse período de congelamento salarial dos últimos anos os triênios deu algum tipo de alívio né temos que discutir as promoções as progressões e a situação é tão absurda como a doutora Maria Carmen comentou nem pela lei pela lei complementar atual né a 178 e a 181 nem a previsão de reposição de concurso público existe isso é algo extremamente grave impensável e inimaginável né então assim a gente precisa rediscutir os termos desses compromissos que o estado ele está afirmando espero que o supremo ele torne inconstitucional diversos dispositivos dessas leis complementares e que a gente precisa sair daqui hoje com um cronograma né de novas reuniões de novas audiências com compromisso né do governo queria até agradecer o doutor Marcos que nos recebeu recebeu o fórum por uma reunião com o deputado Marcio Pacheco e é importante que a gente saia daqui com um cronograma de novos encontros pra gente estar discutindo um cronograma de audiências e dizer o seguinte a lei complementar 178 ela foi aprovada em janeiro de 2021 a gente está indo pra setembro e até agora infelizmente a gente ainda não tem um cronograma concreto do governo sobre um planejamento né pra recomposição das perdas salariais mínimas porque a gente sabe que haverá a iniciativa de retirar diversos direitos e mesmo assim não há previsão de recomposição digna aos servidores né os servidores eles não estão só ficando empobrecidos financeiramente mas também estão ficando empobrecidos psicologicamente porque infelizmente a situação dos servidores do estado do Rio de Janeiro não é só é um problema econômico né é um problema de falta de perspectiva de futuro e é isso que a gente queria sair daqui hoje com perspectiva pro nosso futuro e a gente espera ter algumas respostas e obrigado a possibilidade de estarmos aqui hoje conversando agradecer ao deputado do Rodrigo Amorim também por abrir esse espaço ao Fosperd e dizer que é muito importante também que essa audiência vá depois para a TV Alerj para que mais pessoas possam ter acesso a esse debate de hoje que está sendo extremamente importante obrigado obrigado Flávio também por estar sempre participando e contribuindo com a nossa luta dos servidores e o Fosperd é muito grato também a toda essa luta obrigado pela ordem presidente vou pedir permissão a vossa excelência e a todos aqui porque eu preciso ir a CCJ atendi agora uma comissão daquele caso que está em pauta hoje sobre o concurso da polícia militar aquele já foi discutido um projeto de lei deputada Marta Rocha que foi vetado pelo governador que são os casos da idade tem uma emenda inclusive de vossa excelência e outras emendas então estou tentando construir com a comissão e com a CCJ um texto para poder receber essas emendas aceitar essas emendas e aí tinha marcado agora ao meio dia então eu pedi licença a vossa excelência se vossa excelência me permitir também a todos os presentes para me retirar não estarei mais acompanhando a partir de agora obrigado deputado Rodrigo Gamorim obrigado parabéns bom dia a todos bom dia deputado contamos com a sua ajuda bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia então agora eu chamo o Luiz Marcelo do sindicato dos servidores do Tribunal de Contas do Estado boa tarde a todos e todas antes de mais nada eu gostaria de agradecer a oportunidade dada pelo presidente da comissão deputado do Rodrigo Amorim ao deputado vice-presidente Flávio Serafini sempre ao lado dos servidores intensado nessa luta gostaria também de fazer uma menção a vozes importantes do parlamento que mesmo não fazendo parte da comissão fortalece um debate em relação ao regime de recuperação fiscal que é o deputado Luiz Paulo deputada Marta Rocha Valdeque Carneiro que sempre participam e fomentam o debate da vozes aos servidores isso é muito importante fazer uma menção ao deputado federal Paulo Ramos que é membro da frente parlamentar mista em defesa do serviço público que também é incansável nós servidores hoje temos duas frentes o combate a PEC 32 que é uma proposta de deforma do estado brasileiro de precarização dos serviços públicos e temos o regime de recuperação fiscal que é uma PEC 32 piorada entendemos que é razoável em um momento de crise você fazer sacrifício e isso os servidores do estado do Rio de Janeiro vem fazendo ao longo do tempo já são sete anos sem qualquer recomposição inflacionária vamos completar quatro anos de regime de recuperação fiscal e a percepção que nós temos nós servidores é que o estado foca exclusivamente seus esforços no arroço salarial então é razoável que a gente que a conta de sacrifício ao longo desse caminho estamos juntos caminhando juntos para oferecer o melhor serviço apesar de todas as restrições em impostos pelo orçamento do estado agora durante a pandemia o estado não parou a saúde educação segurança pública justiça tribunal de contas todos atuando em prol do serviço público no combate à pandemia e agora que surge o novo regime de recuperação fiscal que a gente vive um outro momento que a gente gostaria de ter o reconhecimento do estado isso é negado e negado porque o estado se recusa a discutir a questão da recomposição salarial como o presidente do nosso fundo bem colocou o senhor Sérgio Aureliano as nossas perdas já chegam a 47% isso afeta diretamente a vida de todos os servidores sejam ativos aposentados e pensionistas e sem perspectiva sem perspectiva e apesar das vedações impostas pelo novo regime há uma exceção lá colocada em relação ao reajuste anual que é o inciso 10 do artigo do PCA está colocada essa questão e não há ofensa como é dito por algumas autoridades que uma recomposição aumentaria as despesas do estado a legislação que regulamentou o teto dos gastos define o PCA como referência então não discutir a recomposição salarial e não colocar essa questão para os próximos 10 anos entendemos que não é razoável então pedimos ao seu Marcos Salles ao subsecretário José Dias que empatia que o servidor público que está ao lado do estado nessa construção sejam ouvidos sejam percebidos se coloquem no nosso lugar é razoável ficarmos 17 anos sem qualquer tipo de reajuste isso isso não é razoável é metade da vida funcional dos servidores então a gente gostaria que a gestão do estado percebesse a comissão nós entendemos que a comissão de servidores terá um papel muito importante nessa discussão para abrir para que as entidades de servidores possam se expressar possam a gente possa aprimorar esse plano a gente sabe da importância do regime de recuperação fiscal mas o sacrifício está sendo todo colocado em cima dos servidores públicos e é importante também para algumas categorias que tem o seu vencimento inicial mais baixo a questão do ATS do treino da progressão e promoção por tempo de serviço o senhor Paulo Guedes ao falar do serviço público ele fala não os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro tem que se adequar as mesmas regras do serviço público federal só que a diferença salarial a variação do salário inicial do serviço público federal é de 60% o nosso tribunal de contas as mesmas atribuições jornalistas de controle externo auditor federal de controle externo as mesmas a diferença é de 60% então o estado do Rio de Janeiro já serviu de referência ao país ao país hoje está vivendo esse processo de precarização e não será possível desenvolvimento econômico no estado combater as desigualdades sociais existentes sem ser isso fortalecido e sem seus servidores valorizados então agradeço a presença também dos representantes do estado também aos companheiros do FOSPERT eles nos estimulam a continuar na luta servem de exemplo então meu agradecimento a todos os representantes e a gente gostaria também de colocar a posição do nosso sindicato de apoio a todas as carreiras que ainda não possuem plano de cargos e salários isso não é admissível e a nossa solidariedade aos trabalhadores da SEDAI que estão ameaçados agora depois da concessão de dispensa que tiveram na luta durante a pandemia fornecendo água e para a nossa solidariedade aos trabalhadores da SEDAI e a todos os servidores do estado muito obrigado deputado Serafim e a todos os membros da comissão de servidores Obrigado Luiz Marcelo chamo agora para fazer uso da palavra o último representante do FOSPERD o representante do núcleo de aposentados do FOSPERD a Ruda boa tarde Ruda bem-vindo Flávio é questão de ordem eu com o último o último sou eu Flávio desculpa Flávio então com a Ruda e na sequência o Flávio Lopes do SEP a Ruda boa tarde boa tarde Flávio boa tarde deputados boa tarde companheiros autoridades secretários muitos já companheiros que me antecederam que representam que fazem parte do FOSPERD já se posicionaram e todas as falas me contemplam então serei específico na questão dos aposentados já que somos pelo que a gente tem visto a parte mais vulnerável dessa discussão que estamos fazendo hoje aqui com relação a recomposição de perdas né o próprio secretário presidente do Rio Previdência doutor Sérgio Aureliano já se posicionou de que qualquer situação que aconteça qualquer conforme as negociações vão aumentando há necessidade de pensar no aposentado e eu quero reforçar esse coro justamente porque é inadmissível e até mesmo inaceitável tentar cobrar desse segmento importante que somos mais de 250 mil pessoas aí vivendo esse drama é cobrar desse segmento mais sacrifício que já vivemos de um tempo para cá então a gente quer colocar aqui defender o concurso público como forma de um serviço público de qualidade e uma forma também de oxigenar todo esse sistema previdenciário defender os triênios como um direito que a gente não vai não vai abrir mão né porque a pessoa precisa desse desse tipo de garantir esse direito para poder se aposentar numa situação melhor e já que o regime propõe várias mudanças retiradas de direito um dos que preocupa viu secretário Sérgio é uma das propostas é a tributação sobre abaixo do teto previdenciário de aposentados isso é inadmissível uma situação que não vamos aceitar né nós precisamos conversar muito a respeito dessa situação porque é mais uma covardia que se faz para os mais vulneráveis para os que menos ganham em toda essa cadeia de que envolve o funcionalismo público no estado do Rio de Janeiro eu quero ser curto porque já é tarde e dizer que a gente aguarda por parte do secretário do doutor Marcos Salles a audiência seria mais uma audiência de trabalho seria um retorno da própria secretaria de fazenda de um projeto mas quero dizer também que a gente precisa de uma recomposição salarial já não há não é possível imaginar como a senhoria falou de uma possibilidade de uma recomposição salarial para um plano de recomposição salarial a partir de 23 quer dizer ninguém consegue mais esperar eu quero terminar falando outro dia um companheiro aposentado me procurou dizendo você está lá no núcleo dos aposentados do Poster parabéns pela luta de vocês e dizer para você o seguinte eu sou de direita eu vou ter esse atual governo consequentemente no governo do Castro eu vou ter um presidente etc a questão não é mais ideológica a questão é fisiológica a necessidade tem gente passando necessidade é um grupo de pessoas significativas que estão precisando de uma resposta agora do nosso governador com relação a algum tipo de reposição salarial mas já é isso que a gente quer deixar minha fala nesse sentido esperando que o atual governo não peço com mais empatia com relação a toda essa situação e a necessidade volta a frisar da gente conseguir algum tipo de recomposição salarial já linear e para todo o serviço público do Estado ativos e aposentados então deputado Flávio obrigado aí por tudo extensível deputado Amorino não estar mais aqui conosco mas dizer que a gente solicita inclusive outras reuniões públicas e aí faço essa solicitação na pessoa do vice-presidente da comissão de servidores para que a gente possa avançar nesse tipo de discussão para que a gente garanta a possibilidade de discussão de todas as matérias que afetam diretamente a nós servidores públicos e é nisso e assim eu encerro muito obrigado obrigado Arruda passo a palavra agora para o professor Flávio Lopes primeiramente boa tarde já estamos já entrando na parte da tarde presidente a todos os demais deputados aos subsecretários presentes e aos demais companheiros aqui servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro e a todos aqueles que estão nos assistindo nas lives no Facebook dos deputados e do Vosperde é primeiro uma coisa que a gente precisa salientar é regime de recuperação recuperação perpassa a ideia de que vai recuperar alguma coisa vai tentar melhorar alguma coisa vou trazer para a linguagem dos profissionais de educação professores quando a gente está fazendo um processo de recuperação que é um processo de recuperação paralela pressupõe-se que nós vamos conseguir ali nesse processo auxiliar ajudar os alunos a melhorar o seu desempenho e o que nós vemos com o regime de recuperação fiscal não é bem isso o que nós vemos com o regime de recuperação fiscal é um processo de retroagir com os serviços públicos retroagir com o que o Estado pode oferecer para os seus trabalhadores assim como para a sua população então esse processo essa palavra recuperação ela está errada seria um regime de destruição fiscal um regime de total controle fiscal no que se refere ao Estado do Rio de Janeiro então acho que é importante a gente ter essa linha e esse pensamento vou falar um pouquinho até trazer um pouquinho do que o companheiro do Tribunal de Contas trouxe quando o ministro ele faz essa comparação dos servidores da União com os servidores do Estado os servidores da União hoje com a gente contar no que se refere ao magistério o plano de carreira do magistério da União e com o plano de carreira do magistério estadual a diferença não dá 60 ela dá no final da carreira com 80% 80% no final da carreira isso já incluindo toda a carreira então não há muito de se comparar fazer essa lógica estapafúrdia que o ministro da economia tenta fazer uma coisa que a gente precisa ter uma clareza que o governo precisa ter uma clareza é que nós somos em torno de 460 mil servidores aposentados e ativos essas servidoras eles geralmente em torno representam em torno de em torno de 2 milhões de pessoas contando seus familiares pessoas no entorno esses servidores movimentam anualmente 24 bilhões de reais no âmbito do nosso estado daí vem a pergunta por que congelar o salário desses servidores esses servidores eles guardam esse dinheiro esse dinheiro ele não circula na economia do nosso estado então congelar o salário de servidores significa condenar o estado do Rio de Janeiro a insolvência condenar o estado do Rio de Janeiro a não ter circulação de recursos a não ter investimento então é importante o governo do estado é importante o governador é importante também os deputados da casa que não estão aqui nesse espaço é importante a sociedade saber que garantir a reposição das perdas inflacionárias dos servidores garantir a manutenção dos triênios dos servidores significa fazer a nossa economia girar significa fazer dizer que o estado do Rio de Janeiro vai garantir e ampliar os seus investimentos porque investir na valorização dos servidores significa investir na ampliação dos investimentos investir ampliar o consumo ampliar a possibilidade de que esses trabalhadores consigam investir também e consumir então eu acho que para encerrar essa fala nós precisamos ter clareza o estado precisa ter clareza que garantir reposição inflacionária para os trabalhadores para os profissionais de educação para os servidores públicos tanto da segurança de todas as áreas do nosso estado significa fazer com que a economia do estado possa girar que ela possa circular e não necessariamente pensar o reajuste apenas na lógica fiscalista aonde nós vamos aumentar a despesa não vamos aumentar a despesa nós vamos aumentar a circulação de recursos dentro do nosso estado por isso é necessário e é urgente garantir as perdas inflacionárias para os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro concluí deputado obrigado Flávio sua participação é sempre muito boa nas nossas audiências públicas bom eu vou passar a palavra de volta ao representante aqui da casa civil ao chefe de gabinete mais uma vez agradecendo a presença dele mas reiterando que me parece que apareceu em diversas das falas aqui presentes hoje há um entendimento por parte dos servidores públicos que boa parte dessa casa concorda e está engajada de que é necessário abrir o debate sobre a recomposição das perdas e ele é imediato o regime de recuperação fiscal vai impor outros debates uma pactuação de médio e longo prazo de uma política permanente de valorização dos servidores de funcionamento dos serviços públicos mas a gente tem um debate imediato que é o debate da recomposição das perdas é a resposta de que a previsão orçamentária a ser feita no ano que vem para 2023 deva prever isso uma resposta que não contempla o que a gente estaria falando inclusive de um processo onde as perdas dos servidores teriam ultrapassado os 50% e aí é sempre importante a gente se colocar nesse lugar o que é secretário governador de repente passar a viver com menos de 50% do seu rendimento em termos reais isso é algo inaceitável um processo de empobrecimento dos servidores e a gente precisa avançar para o entendimento então eu recoloco a palavra para o secretário já entendendo que a gente vai precisar realizar uma nova audiência pública novamente para a presença da casa civil mas com a presença também da fazenda do planejamento hoje eu consegui fazer contato com o secretário da fazenda um pouco antes da audiência ele me disse que não haviam recebido o convite depois eu vou até ver aqui junto a secretaria da comissão o que houve mas essa situação nos coloca necessidade de realizar outra audiência o mais rápido possível e previamente a essa audiência nós vamos encaminhar um pedido de informações para a secretaria da casa civil para a secretaria de fazenda para o Rio Previdência onde a gente vai solicitar projeções projeções de cenários que a gente quer se debruçar sobre isso a gente sabe que quem viveu a experiência de um estado quebrado entra num debate como esse com muita responsabilidade não queremos que o Rio de Janeiro quebre de novo mas a gente sabe que o que quebrou o Rio de Janeiro não foram servidores públicos a gente sabe que nos últimos anos o estado do Rio de Janeiro diminuiu o seu gasto pessoal a gente sabe que o estado do Rio de Janeiro recuperou receitas na verdade em termos nominais nunca teve receitas tão altas quanto teve agora e em termos reais teve uma diminuição concreta na sua folha então que nós temos margens para debater medidas imediatas nós não temos dúvida assim como com relação ao Rio Previdência estamos batendo recordes de arrecadação com rolos participações especiais e o rolos participações especiais estão alocados no Rio Previdência justamente para ajudar a recompor esses desequilíbrios que o Rio Previdência tem desde a sua origem como lembrou aqui o presidente do Rio Previdência doutor Sérgio Aureliano então eu repasso aí a palavra do chefe de gabinete doutor Marcos é colocando aí que a gente entende a necessidade de enfrentar esses desafios mais uma vez agradeço a presença aqui da Casa Civil para fazer esse debate e essa disponibilidade para debater com o parlamento e com as categorias dos servidores públicos boa tarde para todos aí o deputado eu basicamente anotei todas as suas os pleitos de todas as pessoas que participaram entendemos de uma forma muito clara que esses pleitos são absolutamente justos e que o governo do Estado o governo do Cláudio Clasco ele tem se colocado sempre como um governo que não fala mais sobre eu mas sim sobre nós então ele tem aberto o diálogo com o governo federal com o governo estadual como um todo com todos os municípios com o objetivo de discutir todos os temas sejam os mais difíceis possíveis então o que nós vamos tentar fazer o mais rápido possível é uma reunião entre a CEPLAG fazenda e Casa Civil como já tinha prometido o pessoal da FOSPERG nós iríamos fazer essa semana mas em função de alguns cenários que mudaram como essa PL que entrou e outras coisas nós resolvemos não fazer para aguardar essas informações para que essa informação ela se torne uma informação única né e aí mediante essa reunião eu acho que esse pleito todo ele vai ser discutido vai ser analisado agora evidentemente que a CEPLAG e a fazenda são os principais os principais interlocutores dessa questão porque eles precisam colocar dentro da planilha né de gastos do governo do estado todos esses pleitos e ver o quanto que isso pode ser atendido seja de imediato seja no médio seja no longo prazo enfim mas isso precisa necessariamente passar pela CEPLAG para que seja colocado dentro do orçamento do governo do estado e para que a fazenda também possa trabalhar essa questão então nesse momento eu acho que o pleito é importante se faz presente no momento o governo inteiro está sensível a isso o governo Cláudio está sensível a isso mas nós temos que entender o momento do governo do estado né eu entendo perfeitamente são sete anos de sacrifício percebo as grandes perdas né que todos os funcionários tiveram eu como sou oriundo do mundo privado o mundo privado ele nos últimos anos também sofreu demais aqui no Rio de Janeiro em especial na época da pandemia nós tivemos milhares de empresas fechadas milhões de funcionários privados que foram estão hoje aí desempregados a beira de situações de muita dificuldade para se alimentar e diversas outras questões então o governo do estado tem que estar olhando para tudo isso né estamos atentos vamos fazer essa reunião entre a fazenda e a CEPLAG para que possamos dar uma resposta a isso acho importante que se possa se colocar uma nova data também logo de imediato para que se já fique consignado uma nova data de uma nova rodada de conversas e dizer a todos que estou aqui à disposição na Casa Civil o governo do estado está à disposição e que vai acompanhar de pró muito perto todas essas questões que estão sendo colocadas obrigado doutor Sérgio Averliano continua aqui com a gente quer fazermos a palavra doutor Sérgio Bom, a gente está aqui no Rio Previdência bastante atento e participando também de todas as discussões dentro do governo do estado porque o Rio Previdência também tem uma parcela muito grande com relação a qualquer tipo de discussão dos ativos que interferem diretamente também com os inativos então a gente participa também de todas as discussões dentro do governo do estado continuamos aqui à disposição de todos alguns já estiveram aqui já conversaram comigo a gente está bem à disposição para discutir sobre qualquer assunto que envolva aposentados e pensionistas estamos sempre abertos o governo do estado está sempre aberto a discutir qualquer tipo de pleito logicamente que normalmente esses pleitos são vinculados à fazenda porque depende diretamente do tesouro mas nós estamos sempre aqui abertos e encaminhamos qualquer pleito discutimos sobre qualquer assunto e tem havido bastante reuniões aqui com bastante segmentos do estado e continuamos à disposição de qualquer um inclusive da alérgica para qualquer tipo de discussão com relação a aposentados e pensionistas deputado pedi só para só para complementar uma questão eu acho que nessa nessa próxima nesse próximo encontro eu acho que é fundamental que a fazenda esteja presente eu acho que esse convite precisa ser estendido a eles bem como a CEPLAG eu acho que é importante que eles participem dos próximos encontros isso eu acho que também de alguma forma vai ajudar a dar mais subsídios para que todos possam ter mais informações a respeito de seus pleitos obrigado deputado só uma questão de ordem por favor queria pedir ao senhor indagar o doutor Marcos e ao doutor José se eles poderão também contemplar a questão dos trabalhadores visto que a gente situa aí um decreto estadual que está em validade e se eles poderão trazer nessa próxima reunião uma posição para essas famílias dos trabalhadores concursados da CEDAI obrigado pode responder tomar eu não tenho essa informação aqui o Zadias você tem alguma informação a respeito disso não 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 tem não não tem não tem uma informação sobre isso não então doutor se eu poderia ver essa questão do decreto 32532 de 2002 que ampara na realidade o poder executivo a promover esse encaminhamento é por isso que eu estou apresentando aos senhores que estão de frente aí junto com o secretário Nicula tá bom agradeço muito a oportunidade obrigado ali vamos dar encaminhamento aí sim acompanhar isso então junto a secretaria e bom eu quero aqui propor já aos representantes da casa civil que a gente promova um novo encontro na terceira semana de setembro com a presença também da secretaria de fazenda o nosso secretário aqui da comissão tá confirmando que o convite foi enviado então teve algum desencontro aí nesse processo com a secretaria de fazenda cheguei a me comunicar com o secretário algumas vezes hoje pela manhã mas não foi possível apresentar a secretaria de fazenda até que a gente consiga aprofundar esse cenário a gente então sai aí com a terceira semana de setembro com essa data e antes disso a gente vai encaminhar um documento para a secretaria levantando algumas questões que a gente entende que são fundamentais que possam ser respondidas nesse próximo encontro para que a gente avance para que a gente consiga estabelecer uma relação que produza convergências que seja capaz de nos levar em caminhamentos frutíferos para o estado do Rio de Janeiro tá bem? então eu agradeço por ordem Serafim seria interessante também não só a fazenda mas também convidar a CEPLAG planejamento acho que é também importante estar envolvida no assunto entendeu? sem dúvida CEPLAG fazenda CEPLAG fazenda e casa civil combinamos assim né? isso é o que a gente é o que a gente vinha projetando também evidentemente vamos manter o diálogo com os órgãos autônomos e com os demais poderes para que também tragam suas projeções a gente sabe que o executivo tem um olhar sobre o conjunto do estado mas obviamente mais especificamente voltado para a sua administração então nós vamos fazer também essa agenda com o conjunto dos poderes e dos órgãos autônomos do estado tá bem? então eu agradeço agradeço a presença de todas e todos agradeço aos representantes da Secretaria da Casa Civil ao presidente do Rio Previdência agradeço ao FOSPERD ao conjunto dos servidores que confiaram a essa comissão o papel de realizar essa interlocução a todos os membros da comissão dos servidores ao presidente Rodrigo Amorim e a gente então vai dar continuidade com o encontro em setembro e antes disso já encaminhando um documento com questões que a gente gostaria de que fossem enfrentadas a todos os órgãos envolvidos para que a gente possa avançar nos debates então que a gente consiga e vamos conseguir reverter essa situação de desvalorização dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro a gente garanta para esses servidores dignidade para continuar garantindo direitos sociais democracia Estado de Direito aqui no Estado do Rio de Janeiro boa tarde a todas e todos e a nossa audiência pública está encerrada obrigado boa tarde boa tarde a todos muito obrigado obrigado a todos a todos aí Marcos obrigado 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 Muito obrigado Legenda Adriana Zanotto